É a agitação! Passa ou repassa! Alô Brasil! Começando agora Passa ou Repassa ao vivo! E hoje nós temos orgulho de receber o elenco do filme, o maior fenômeno do cinema brasileiro, O Carrossel! Muito legal! Muito prazer recebê-los hoje aqui, muito bacana, multidões indo ao cinema pra ver essa galerinha toda aqui. E no time azul hoje tem a Carmen! Tem ele, o Gonzalito, meu amigo Oscar Filho! Tem a Valéria! Tem o Adriano! Pra enfrentar esse timaço, vai ser o acampamento do Panabanaque! Tem o time amarelo, tem a Lícia! Tem o Alain! Tem o Cirilo! E tem o Jaime! Ó o Jaime, ó! Ó o Jaime! Bom, seguinte, em primeiro lugar, parabéns pelo sucesso do filme, parabéns por conseguirem levar multidões ao cinema brasileiro. Muito legal recebê-los hoje aqui. Agora, Carmen! Quem vai vencer hoje essa competição, Carmen? O azul, né? Já tá na cara que é o azul que vai ganhar. Muito bem! Oscar! Gonzalito! 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 Você vai ajudar esse time a ir pra frente ou não vai? Vou ajudar! Os vencedores têm um nome! O nome é azul! Azul! Pronto! Só azul! Acabou! Só quero dizer o seguinte, eu tô torcendo pra quem hoje? Pro azul, né? Vai tomar uma tortada! Vai tomar uma tortada! Vamos começar a brincadeira! É a tia de amarelo hoje! Brincadeira qual é? É o prova do tato pro time azul? Isso é tranquilo, é fácil! Muito obrigado, feliz dia dos pais! É pai, é pai, é pai, é pai? Não é pai ainda? Ainda não! Ainda não! Então quero mandar, aproveitar, mandar um feliz dia dos pais a todos os pais do Brasil! Dia especial hoje do Lidão e Família! Beijo, papai! Criançada de todo o Brasil! Valorize o seu pai, valorize a mamãe, né? Valorize essas duas pessoas, que são as pessoas que mais te amam, que mais querem o bem pra você! Então ouça seu pai, os conselhos, o pai às vezes parece chato, o pai às vezes parece quadrado, parece bravo, mas tenha certeza de uma coisa, tudo o que ele está fazendo é pra você ter o melhor nessa vida! Valorize o seu pai! Beijo carinhoso a todos os pais do Brasil! Parecendo o Sérgio Malandro! Vamos lá, Adriano! É isso aí, é o pai, o pai é muito importante, o pai é importante e senta aqui! Ô louco, bicho! Ô louco, bicho! Tá preparado? Tô preparado! Prova do tato no pezinho, põe a venda nele! Gente, tá pronto? Pronto, é isso! Legal! Vamos lá, vamos lá! Pra você ter uma ideia do sucesso do filme Carrossel, quase 2 milhões de pessoas já foram ao cinema brasileiro pra acompanhar esse filme de sucesso! Se você não foi ainda, leva a sua família! Papai, leva a filharada hoje pra ver o filme que é muito bacana! Vamos começar, deixa eu ver o que que é! É um minuto, são 5 objetos! Atenção, tempo no vídeo, magrão! Valendo! O que é isso? É! 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 Aquela cobra lá! Não! De... Não! É! Passa, passa! Passou, passou, põe o segundo agora, o que será que é isso? Isso é fácil! É! Uma caixa! Uma caixa, caixa, tá certo! Muito bem, caixa de presente! Acertou primeiro, 43! O que é isso? É... É... Nossa! O que que é isso, cara? Ô louco, bicho! Porra, meu! Isso aqui é fera, não! Troca, trocou! Trinta segundos! E isso? Ai, que pepino é esse aqui? É fácil! É... É... Aquele negócio de colocar quadradinho, triângulo e retângulo! Não! O que é isso? Ah, o violão! Violão! Muito bem! Ai, dez segundos! É... É... Aquele... É... Copo! Copo! Não! Aquela taça onde coloca sorvete! Não! Três, dois, um! Vai acabar o tempo! Copo! Rô! Parou! Olha o que é isso aí! Pode olhar! É um funil! Um funil! Não, isso que é... Não! Coloca um funil, como eu ia adivinhar! Quantos ele acertou? Só dois! O violão, a caixa! Só! Que coisa! Tá bom, tá bom! Quem vem do time amarelo? É o Cirilo? Ih, o Cirilo é campeão nisso! Meu Deus do céu! Cirilo, você é muito bom nisso, Cirilo! Ah, eu vou tentar! Vou tentar! Cirilo, quem diria? Você na tela do cinema, cara! Aham! Gente, foi bastante gente assistir, né? Que legal, né? Foi muita gente! Quando você foi na pré-estreia, você foi? Fui! Quando você tava sentadinha na poltrona do cinema? De repente, apareceu a sua primeira cena na tela do cinema! O que que passou nessa cabecinha? Conta pra mim! Eu falei, nossa, olha só até onde eu cheguei! Eu fiquei super feliz! Que bacana, hein? Nem imagina onde vai chegar, né? Opa! Desejo a você muito sucesso, sabia? Obrigada! Você é um carinha muito bacana! Gosto muito de você! Senta aqui! Bom, o pessoal pode brincar com a gente, pode mandar mensagem aqui, ó! Hashtag Domingo Legal, você pode mandar! Vai aparecer sua foto, vai aparecer sua mensagem durante todo o programa! Manda aí que é muito bom até pra você ganhar seguidores! Vai aparecer até o seu Twitter aqui! Manda aí! Coloca! Hashtag Domingo Legal! É esse joguinho da velha aqui, ó! Pronto! No Twitter! Domingo Legal, tudo junto! Bacaninha assim! Põe lá que a sua mensagem aparece aqui no programa! Tá bom? Tô esperando a sua participação! Tá preparado? Tô! Acertando dois! Empata três! Ganha! Atenção! Tempo no vídeo, Magro! Valendo! O que é isso, Cirilo? É... Olha lá! Uma tábua! Uma tábua! Não! O que é? É uma... Um carrinho de rolemã? Não! É uma mesa? Não! Então passa! Passa, passou, não sabe o que é! 45! O que é isso? Isso daqui é um... Uma taça de pita? Tá bom! Muito bem! Taça de pita acertou o primeiro! Agora, será que ele vai acertar isso? Deixa eu ver o que é! Ah, difícil, hein? Difícil... 30 segundos... 29 segundos! A concha! A concha? Não, não é... Não é... Pelo menos você... São grampos? Não, não sabe e passa! Passa, passa! Passou, passou, não sabe isso agora! Vai, vai, tenta, tenta! O que é isso? São lápis? É um cabo de vassoura? Não, não é! Cabo de madeira? Não! É um... Não sei, passa! Passa, passa agora mais um 9, 8! Tem que acertar, Cirilo, pra empata! Tem que acertar! Caramba, vai, Cirilo! Não é uma jarra? Não! Ah, acabou! Um! Um, Cirilo! Só acertou... Ele só acertou a taça! Ponto para a equipe azul! Ponto para a equipe! Pena, Cirilo! Cadê? Cadê sua amiga? Cadê a Bruna? Ô, Magrão... Eu acho que ela foi em Santa Maria! Ô, Magrão, cadê a Bruna, que só tá de Ana hoje? Cadê a loira? Silso... A Celso, eu mandei ela... O Silso, ele viu minha postagem no Instagram! Tava no meu nome errado! Viu, viu, viu! Viu no seu computador, sim! Celso... Pois não, Migro! É o seguinte... A sorvetona da Bruna... Mandei uma missão impossível! Eu quero ver se ela vai conseguir fazer! Ah, quer dizer que você bolou alguma coisa pra Bruna fazer hoje, é isso? Uma missão impossível! Uma missão impossível! Hoje! E tem alguma coisa a ver com aquela... O Gavião agora tá de escoteiro lá, lá! Todo galã! Olha as pernas do homem! A coxa dele... Olha lá! Aí uma barraca! Esse é o verdadeiro coxinha! O que você tá fazendo com essa barraca e o Gavião ali do lado dessa barraca, Magro? O que você bolou? Qual o segredo da barraca? Tem um mistério aí dentro! Tem um mistério! Solta aí, Barbieri! Tem um mistério! Tem o que que é? O apito! É tanta coisa boa, junto! Um sonho pra gente viver E não tem mal nesse mundo Que a gente não vai botar pra correr Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Tudo bem? Maravilha! Maravilha! Ai, ai, como a gente vai ficando... Você vê tantas moças bonitas, eu só vi o Oscar Filho em volta de mim. Magrão, o que é isso? O que você bolou? O que elas saíram de lá? A Pitô saiu? Qual que é a dica? Lá dentro tem uma pessoa muito importante. Lá dentro tem uma pessoa que não saiu, é isso? Lá é um acampamento. Lá é um acampamento. Lá é um acampamento e tem uma pessoa lá dentro. Eu tenho que descobrir quem é a pessoa, é isso? Você tem que descobrir quem é a pessoa. Tá bom, beleza. Vou tentar descobrir. Vou pedir ajuda pros meus amiguinhos do Carrossel, que eles devem saber quem tá lá. Vou pedir ajuda pra eles. Muito bem, que eu vou brincar do que agora? Prova do Paladar, time azul, venham pra cá. Prova do Paladar, quem vem? Venha, Valéria! Valéria, é o seu primeiro filme? Foi meu primeiro filme, sim. Esse ano? Esse ano? Esse ano. Na sua vida? Na minha vida inteira. Nunca tinha feito cinema. E como que é fazer cinema? Conta pra mim. Ah, é maravilhoso, porque, assim, os filmes sempre estão muito presentes, né? Mas a gente nunca tem uma ideia de como eles são feitos. Que eu, azul, campeão! Aí, quando eu fiz filme pela primeira vez, eu falei, meu Deus, é muito legal. É super diferente de novela, que eu não tinha essa ideia, mas depois que eu fiz, eu me apaixonei por cinema e eu quero fazer outros filmes. Que legal, bacana! Agora, hoje é dia do quê? Hoje é dia dos... Pais! Inclusive, meu pai tá aí. Um beijão pra ele. O meu xará tá aqui, ela mostra o xará lá, e... Vem cá, xará, vem aqui do meu ladinho aqui. Vem aqui. Não gosta... Ele não gosta de aparecer, né? Não. Ele odeia aparecer, mas vai aparecer. Tudo bem, xará? Tudo bacana? Bacana? Feliz dia de paz, ó. Obrigado pra você também. Obrigado. O que você quer dizer pra ele? Aí, dá um beijo nele. Pronto! Muito meu pai. Fala pra ele alguma coisa, quero ver, vamos ver. Muito meu pai, que ele sempre foi o meu... De super-herói até o meu motorista, meu segurança, meu melhor amigo, meu protetor. E que eu não estaria aqui se não fosse por ele. Muito obrigada por ser uma pessoa maravilhosa. Te amo muito. Pois é, legal. Esse cara aqui não teve uma vida fácil não, não é verdade? Não. Sofreu muito, né? Batalhou muito, né? Quando eu fico na sua casa e que ele me contou a história dele, eu fiquei... Fiquei comovido. Muito bacana você... Você chegar com a ajuda do seu pai e da sua mãe onde vocês chegaram. Parabéns, tá bom? Obrigada. A família de vocês é muito linda. Xará, tudo de bom. Que a sua filha continue brilhando sempre, tá bom? Parabéns por nos presentear com essa maravilha de pessoa aqui. Bacana, muito legal. Ai, eu fico emocionado com coisa de família. Meus olhinhos já enchem de lágrimas. Muito legal, família, né? Bom, vamos ver o que vem pra você comer. Você come de tudo, Maísa? Quase. Quase tudo. Deixa eu ver aqui. O que você não gosta? Eu não gosto de cebola, não gosto de banana nem de mamão. De banana também? Não. Eu a cada dia tenho encontrado. Meu filho também não quer saber de banana. O Carlos Alberto da Praça é Nossa, se ele enxergar uma banana, ele passa mal. Não pode nem ver banana. E meu filho também é uma coisa incrível. Eu adoro banana. Deixa eu ver o que tem aqui. Difícil. Mas ela é esperta. Ela vai acertar. É muito fácil. Ela deve comer todo dia. Vai acertar. Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu ver. Ah, isso aqui vai acertar. E esse aqui vai acertar. Perigoso ela marcar cinco pontos. Está preparada? Sim. Atenção. Tempo no vídeo. Vai começar. Vai. Lendo. O que é isso? Feijão. Hã? Feijão. Não. Lentilha. Lentilha. Acertou agora. Agora é isso aqui. Pronto. Agora, o que é isso aqui? Um pouquinho pronto. O que é isso? Hum, coco. Não. Hum, doinho. Não. Paca. Passou. Agora é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vai. Olha lá. O que é isso? Coquinha. Hã? Coquinha. Bolinha de queijo. Bolinha de queijo. Deixa eu trocar. Deixa eu trocar. Esse aqui agora. Esse aqui. Esse aqui é bom. O que é isso? Pudim. Pudim. Pudim do quê? Pudim de coco. Não. De leite. Aí, pudim de leite. Muito bem. Agora é esse aqui. Esse aqui. Será que ela vai acertar? Deixa eu ver. O que é isso? Geladinho. Açaí. 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 Muito bem. Volta nesse aqui. Volta no segundo. Tem tempo. Ainda tem tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa. O que é isso? Pipoca. Não é pipoca? Olha o que é aqui. Peraí. Ela acertou mais, hein? Ela acertou quanto? Ela acertou quatro. Quatro. Quatro acertos para a Valéria. Da equipe azul. Jogou bem, hein? Jogou bem. Agora só um pouquinho. Esse pudim de leite aqui. De onde é esse pudim? É da casa esse pudim? É aqui? Aliás, o restaurante do SBT. Nós temos um restaurante aqui. que tem o melhor pudim do Brasil. Não. Como que pode ter uma coisa tão boa? Pera, diretor. Depois. Leva para o diretor que eu sei que ele gosta. Dá para o diretor que ele gosta. É dia dos pais. É o papai da mamá. E agora tem mais um, né? Está de quantos meses a esposa? Cinco meses, mas não tem nome ainda. Não tem nome. A Lu está em casa ou está hoje aqui? Hoje ela está... Não, está trabalhando. Está lá em cima. Trabalhando. Muito bem. Dá um beijo nela. E parabéns pelo Deus do Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. A filha dele é a coisa mais linda do mundo. Sou apaixonada pela mamá. Muito bem. Prova do Paladar de Memorelo. Quem vem? Alícia. Está perdida, Alícia. Bastante medo a... Quem diria estrela de cinema? Ah, agora sim, né, gente? É o segundo filme que eu faço. Eu fiz um filme quando eu era pequenininha. Mas nada se compara ao sucesso. O Carrossel Filme está tendo, né? A repercussão. Está todo mundo assistindo. Um milhão de espectadores no cinema. Está muito grande. Quase dois milhões já. Quase dois milhões. Quase dois milhões é a coisa... A gente gravou outro dia as chamadas de agradecimento do SBT. De um milhão até dois milhões. Daqui a pouco a gente vai ter que gravar de três, quatro, cinco. O Gustavo está aí hoje? O... Como chama o seu pai? Meu pai, é Luiz Gustavo. Vem, pai, vem. Cadê o papai? Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Está vermelho. Meu pai é muito envergonhado. Meu pai é muito tímido. Também é tímido? Tudo bem, Luiz? Como vai? Bem-vindo. Parabéns, queridos pais. Obrigado, obrigada. A filhota quer dizer alguma coisa. Vem aqui no palco. Isso, pronto. Fica assim do ladinho da filhota. Pronto. Pode dar um recado para o papai. Pai, eu quero agradecer por todas as vezes que você brigou comigo porque eu fui mal em matemática. Eu queria agradecer por você esforçar tanto com o Marcelo, com a Eduarda. E que eu gosto muito de você. Oh! Ei, paizão, hein? É, motivo de orgulho a família que eu tenho. É, muito emocionante. A gente tem uma batalha todo dia. Parabéns, filha, por tudo que você é. Parabéns a todos os pais. Feliz dos pais. Legal, Luiz. Obrigado. Sucesso para a família toda, tá bom? Saúde, vida longa. Ei, família é a melhor coisa do mundo, não é verdade? Muito bacana. Você está com quantos anos hoje? Treze. Treze. Muito bem. Põe a vendinha nela porque ela vai enfrentar o resultado da Valéria. A Valéria acertou quatro. Quatro. Calma aí que eu preciso tomar água antes, senão eu não vou acertar nada. É verdade, tá nervosa. Eu tô com gosto de sanduíche, de alface, de requeijão. Vocês estão, deixa eu ver. Tem aguinha pra ela? Traz aguinha pra ela primeiro. Pronto. Entrega lá pra ela. Eu tô assim, cadê? Pronto. Deixa eu ver o que vem aqui pra ela. Hoje, a galera do filme Carrossel. Aliás, essa semana agora, semana decisiva, última semana de Chiquititas. Não perca aqui na SBT, semana final de Chiquititas, oito e meia da noite. Grandes emoções. Não perca. Você que acompanha, avisa todo mundo aí que é a última semana, hein? Última semana. E cúmplices de um resgate, um sucesso absurdo aqui também. Continue acompanhando. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha só. Fácil. Na minha opinião, fácil. Não é muito fácil. Acho um pouquinho mais difícil. Deixa eu ver esse aqui. Hum, moleza, hein? Moleza. Olha esse aqui. Potinha da alegria. Esse aqui, deixa eu ver. É, não sei se é fácil. Esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil. Tá preparada? Olha, preparada sim. A gente tenta mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver um pedacinho bom disso aqui. Pronto. Atenção. Tempo no vídeo. Valendo. Vai. Opa. Isso. O que é isso? Nossa, é pepino. É beterraba. Beterraba. Acertou primeiro. Agora vamos nesse aqui. Vai agora. A Maís acertou quatro. Ela tem que acertar quatro pra empatar. O que é isso? Ai, é empada. Não. Não sei. Torta. É, do quê? Nilho, palmito. Ai, não sei. Frango. Frango. Acertou o segundo. Olha lá, agora esse aqui. Esse aqui vai acertar fácil. Vai acertar fácil. O que é isso? Brigadeiro. Brigadeiro acertou. Agora esse aqui. É esse aqui, agora esse aqui. Esse aqui é moleza. O que é isso? O que é isso? Pão de forma. Não. Não, não consigo. Qual a coisa? Voltou. Vai. O que é isso? Não sei. Hã? Não sei. Vai agora o último. Agora pra empatar esse aqui. Atenção. Tem tempo ainda. Pega, pega, pega. Não. Pão de forma. É, pão, pão. Pão de forma. Não, chuta. Muda de novo. Vai outro. Vai outro. Vai, vai. O que é isso? Quatro, três. Chuta. Ai, ai, ai. Esqueci o nome disso. É... Acabado. Acabou. Acertou três. É agrião. Agrião. E era pão. Você falou pão de forma. É pão francês. Ponto para a equipe azul. Olha, você de casa. Pode dar o seu palpite, a sua opinião pra quem você está torcendo aí. É só você mandar um SMS grátis. Não paga nada pra mandar o torpedo. Se você está torcendo para a equipe azul, mande um para quatro quatro nove quatro quatro. Não paga nada. É de graça. Manda aí. Pode mandar quanto você quiser, tá bom? Se você acha que o time amarelo vai vencer, aí você manda o número dois. Vai lá, número dois, para quatro quatro nove quatro quatro. Daqui a pouco tem o placar nacional. Não paga nada. Vamos ver já já qual é a equipe mais votada. Olha quanto chegando. Olha lá. Milhares, milhares chegando. Quem vem? Prova do Tatua Carmen. Muito bem. Cadê aquela vassoura tradicional do nosso programa? Hoje tem vassoura? Vem a vassoura aqui. Pronto. Entra a vassoura. Isso. Vai, 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 vai. Vou barrendo, 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 vou barrendo. Já é pai? 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 Parabéns, pedido dos pais. Qual é o nome dos filhotes? Matheus e Camille. Isso, Matheus e Camille. Papai tá aqui aparecendo na televisão aí. Valeu. Obrigado. Carmen, tudo bem? Tudo. Nos cinemas agora também. Que chique. Alguma amiga sua da escola já foi no cinema e te viu lá na tela? Já. O que elas falaram pra você? Ela falou, nossa, que legal, era você mesmo? Tipo, ficou muito bom o filme, querem assistir de novo até. Que bacana. Papai tá aqui hoje? Tá, tá ali. Como é o nome dele? Wagner. Seu Wagner. Olha o Wagner lá. Vem cá, seu Wagner. Vem aqui. Pronto. Tudo bem, Wagner? Muito prazer em conhecê-lo. Parabéns, pedido dos pais. Filhotra, quer dar um recado, papai? Manda um recado. Quero dizer que eu te amo muito. Eu te agradeço por tudo que você faz por mim. Me desculpa por, às vezes, eu não te obedecer, mas eu te agradeço por tudo. Ó. Wagner, me conta uma coisa. Como que é ser pai de uma artista que começa tão cedo, desconta tão cedo? É complicado, né? Mas ela faz o que ela gosta, Celso. Isso, pra mim, é gratificante. Muito. A gente vê, quando vê sorriso e felicidade em nossos filhos, é a melhor coisa, né? Tem presente melhor. Muito bem. Legal, bacana. Obrigado pela sua presença hoje aqui, tá bom? Obrigado. Que legal. Família, tudo. Muito bacana. Legal isso, né? E o engraçado que as crianças, assim, que eu percebo, assim, que as vezes que eu convido os meus filhos, os priminhos, as crianças que vêm aqui, elas têm consciência do papel do pai. Pai, desculpa que, às vezes, eu não respeito, eu não faço, não vou bem em matemática, mas sabe que o pai quer o melhor pro filho, né? O pai e a mãe, lógico, querem sempre o melhor pro filho. O amor é... A gente só entende o que é o amor, a gente só sabe o tamanho do amor, que o amor no infinito existe depois de ser pai e de ser mãe. É, isso é verdade. E não importa se é adotivo, se não é, é o amor de pai e de mãe. É isso, é gigantesco, é enorme. Vamos começar, então? Vamos. Atenção, tempo no vídeo, cinco objetos. O que é isso? Ai, droga. Panela. Panela acertou o primeiro. Muito bem. Vamos lá, cinquenta e quatro. O que é isso? Sapato. Sapato, muito bem. Acertou o segundo. Joga bem. Quarenta e oito segundos. Confete. Não é possível, sabe tudo. Acertei. Acertou. Quarenta segundos. O que é isso? Uma bolinha? Não. É... Jocalho. Não. Ai, passo, passo. Passou. Esse é o quinto, agora é o quinto. Tem tempo pra voltar ao quarto ainda, hein? O que é isso agora? Passo. Não. É fácil. Colher? Não. Ai, não pode. Colher de feijão? É, quatro, tem nome. É, eu não sei. Aquele negócio que pega feijão, você coloca assim. Ai, eu não sei o nome. Quer passar? Volta o outro. Passa, eu quero voltar. Volta o outro. O que é isso? Vai, o que é isso? Quatro, três, dois, um. Vai acabar. Acabou. Três acertos. Muito bem. Concha, concha. E era uma lanterna, concha de feijão, não é isso? É concha. Ah, mas foi... Tá bom, tá bom. O três tá ótimo. Quem vem do time? Hein? O Alain. Muito bem, Alain. Alain, você não fez a novela aqui no SBT? Você fez também a novela no SBT também? Não, não fiz a novela. Não fez a novela. Foi contratado especialmente pro filme, é isso? Sim. O que você faz no filme? Eu interpreto o monitor do acampamento, o primo da Alicia. O monitor do acampamento. Então você monitora as pessoas que estão no acampamento de Panapaná e também... É mais ou menos como aquele lá, o escoteiro grandão lá, não? É, não desse tamanho ainda. Ainda, ainda, ainda. Agora, o que você acha que tem naquela barraca? Você que comandava o acampamento lá. Cara, não sei. Eu tô curioso. Não pode espiar? Não dá pra dar uma olhadinha aí? Você não deixa espiar? Só me espiadinha. Me espiadinha, não? É difícil... Deixa quieto. Ele tem uma cara de brava. Ele é muito forte. O cara é um armário também, mas esses caras de brava. Eu sou magrinho, perto desse povo eu fico longe. Olha lá. Opa! Pitou. Ih, caramba! Olha lá, velho! Olha lá, velho! Olha aqui! Olha aí! É você que está aqui! Se fizer tremzinho de novo, eu vou ficar mais tonto. Porque eu dei três voltas aqui, eu tô vendo tudo rodar. Que coisa, né? Como a idade muda, né? Quando eu era novinho, rodava, virava, agora o labirintite... Vamos brincar? Vamos lá, então. Põe a venda nele. É a prova do tato. Muito bem. Esse é o chefão do acampamento, equipe amarela. Magrão, cadê a Bruna, Magrão? Celso, a sorvetona da Bruna mandei uma missão impossível. O que é que você disse? Não sei onde ela está. O que você falou? Eu já tentei falar com ela, eu não sei. O que você falou? Sorvetão? Ela é sorvetão. A sorvetona da Bruna? A sorvetona da Bruna. Ah. Mandei ela pra uma missão impossível. E eu tentei ligar pra ela. Ah. Não estou localizando. Não está localizando? Eu acho que ela errou o lugar. Você falou pra ela. Bruna, vem aqui. Domingo, você vai fazer isso, isso, isso. Certo. É uma missão difícil. É difícil. Mas você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. E ela está tentando fazer essa missão e você não consegue falar com ela. Estou tentando, mas não consigo falar com ela. Eu acho que era... A Bruna, eu entendi o que ela fez. Ela falou, o Magrão mandou fazer isso. Eu não vou fazer, vou faltar no programa, vou viajar com o Levi. Ela não é a noiva do Levi? Levi Lima? Se ela fizer isso, ela perde o emprego. Eu vejo ela no Snap lá. Snap! Pronto. Vamos começar? Vamos embora. O que que é? Ô, Magrão. Ô, Magrão. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui pra gastar a bateria. Magrão, ela postou uma foto com o pai dela aqui, ó. No Instagram dela. Olha lá. Faz uma hora que ela postou essa foto aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Com o pai dela, ó. Será que ela foi passando a minha? Larga, larga. Fica de ponta cabeça. Anjo. Será que ela foi pra Santa Maria? Chegou a mensagem aqui, ó. De quem? Do Binho. É seu pai? É o seu pai? É o Binho? Aí! Alô, meu pai. Binhão. Te amo. Parabéns pelo dia dos pais. Eu não tô com você hoje aí, mas amanhã eu tô aí com você pra ir te almoçar. Você é o melhor pai do mundo. Quero ser que nem você com os meus filhos. Eita, seu Binho, hein? Bem na hora chega a mensagem do seu Binho, hein? O que que você quer? Eu também quero mandar beijo pro meu pai. Não, não vai mandar agora. Não vai ainda. Vamos brincar primeiro. Atenção, tempo no vídeo. Vai! Lindo! O que é isso? É grande, vai. É grande, é grande, vai. Uma cadeira. Cadeira. Boa! Acertou a cadeira. Vai agora o segundo. O que é isso? Olha que legal isso. Isso eu gostei, hein? É... Lego. Não. Isso é uma bola. Não. Não sabe e passa. Passa. Passou. O que é isso agora? 42. Uma boia. Uma boia. Legal, boia. Acertou, joga bem. Isso agora. 36. Tá difícil. É... 30 segundos. O que é isso? Tesoura. Não, não é. Isso é... Passa. Passou. Quantos acertaram até agora? Até agora, dois, né? Dois. Isso. O que é isso? Isso é... Aquele negócio de brincar na areia, rastelo. Não, não é baldinho. Não, não é baldinho. Não. Ai, que difícil. É, passa. Passou. Volta, volta, volta esse agora. O que é isso? Difícil. Isso é difícil. Em dois segundos vai acabar... Oh! Esse é... Esse é muito legal, hein? Funciona isso aqui? É muito legal. Ei, iô, iô. Isso aqui eu brincava com isso aqui. Eu brincava com isso aqui, né? Oscar Filho Gonzalito. Cara, como que surgiu esse convite pra você pintar na tela do cinema em Carrossel? Foi muito legal. Eles falaram assim, a gente quer um ator muito bom pra participar. Então a gente foi atrás do melhor ator que há no Brasil. Mas aí, como o Fábio Porchat não podia, eles me chamaram. Entendi. Foi legal fazer o filme? Foi muito legal, muito divertido. É muito legal porque o Carrossel é uma novela que eu assistia quando era criança. A novela do... Quando eu passava do México e tudo mais. Então ser convidado pra fazer parte disso foi muito legal. Muito bacana, legal. Parabéns. Muito bom ter você no programa aqui hoje. Muito bacana. Outro sonho de infância, tomar uma tortada na cara. Vai ser hoje aqui. Parabéns pelo Dia dos Pais. Obrigado, obrigado. Você já é pai, não? Eu não sou. Não é pai ainda. Eu tenho duas gatas. Não sei se isso conta como você é pai. Gata, gata, bichinho. Gato, bichinho. Bichinho, duas gatinhas. Igual o nome das gatinhas. Ângela Rorô e Enriqueta Brieba. Não, não. Não deram, é sério. São fofas elas. O que que é? Bora em São Paulo. Não. E beijo pro meu pai. Pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Tudo de bom pra você. Muitos anos de vida. Não é que a gente continue muito tempo junto e tudo mais. Como é o nome do seu pai? Oscar. Seu Oscar. Oscar. Oscar Filho. Oscar Filho. Que pergunta imbecil. Olha só. Eu achei que era Gonzalito, não, né, Gonzalito? Gonzalito Pai. Gonzalito Pai. Foi a venda nele. Oscar Filho e o apresentador pergunta qual é o nome do pai dele. Prova do... O microfone? É, prova do que agora? É do paladar ou do paladar? Quem venceu o anterior? A prova do Tato foi 3 para o time azul, 2 para o amarelo, ponto para a equipe azul. Muito bem. Yeah! Agora... A derrota, a derrota tem uma cor. A derrota é amarela. A cor da derrota é amarela. E outra coisa, senhor Celso Portioli, não gostei nada da cor da sua camisa, viu? Mas... Isso aqui pra mim tá cheirando coisa estranha. Viga, a calça é azul, a calça é azul. É, jeans é azul. Agora, você come de tudo, não? Oi? Come de tudo? Come de tudo? Como, como de tudo, viu? Vamos lá, então, ui. Atenção, deixa eu ver o que tem aqui, olha lá. Tem isso. Tem isso aqui, eu acho que vai acertar. Vai acertar. Vai ficar confuso. Vai acertar. Você pode fazer 5 pontos, hein? Atenção! Vamos começar! O que é isso? Tempo no vídeo, vai! Lendo! O que é isso? É, goiaba. Acertou o primeiro goiaba. Agora esse aqui, olha lá, esse aqui. Tá fácil, cuidado com o dente. Vai, morde. Vai. O que é isso? O que é isso? Não sabe? Não sei, não sei. Não sabe? Passa. Passou. Agora esse aqui. Morde, morde esse aqui, morde. Isso é bom, hein? O que é isso? Fão de queijo! Fão de queijo! Esse aqui vai ficar confuso. Quer ver? Atenção. Abre a boca. O que é isso aqui, olha? Coco ralado! Coco ralado! Acerta tudo. Esse aqui é moleza, hein? Esse é moleza. Pode ir, pode ir. Aqui, o que é isso? Isso aqui é bom, olha. Quer mais? Hum, não sei lá. Mais, mais, mais. Fala, o que é isso? Peijo, peijo rolado. Não, não. Queijo enrolado? Não. Cinco, quatro, barca. Valter passou. Três, dois, um, morde. Esse aqui dá tempo. Calma! Quantos anos você retorceu? Você tomou goiaba, pão de queijo, coco rolado. Ele errou. Barra de cereal. Comeu sem querer no final agora. Mortadela. Mortadela. Essa mortadela é boa também? É boa. O elenco do filme Carrossel, que é um sucesso em todo o Brasil. Quase dois milhões de espectadores. Que beleza, hein? Sensacional. Público lindo. Muito bonito. Muito bacana fazer o filme, não foi? Ah, foi incrível. Uma experiência maravilhosa. Muito diferente da TV, de novela? É bastante. As tomadas são diferentes. A iluminação. O tempo de gravação também. Na novela a gente gravava 15, 20 cenas por dia. Lá no filme a gente gravava duas, uma, se dependesse. Que coisa, que bacana. Parabéns pelo resultado, pelo sucesso. Vamos brincar? Bora! Prava do paladar. Vai competir com o Oscar Filho, com o Gonzalito. É isso? Ele fez três acertos? Tá bom. Marcando três, empata, quatro ganha. Vamos ver o que vem pro Jaime, que pelo que eu tô vendo, tá indo na academia, tá fazendo exercício. Opa! Deve ter uma dieta, uma dieta controlada. Não sei se come de tudo. Eu como um pouquinho de tudo. É, deixa eu ver o que tem aqui. Fácil ou difícil? Moleza. Moleza. Tem um nome parecido esse aqui, vamos ver. Esse aqui, fácil. Isso aqui ele deve comer bastante. Olha aqui, ó. Esse é muito bom. E esse aqui, moleza. Tá fácil, hein? Tá preparado? Preparado. Atenção, um minuto no vídeo, magro. Atenção, valendo. O que é isso? É, gelatina, manjar? Não. Ai, é, tem mais, tem mais. Vai, mais, mais. Caramba. Vai, ô, o que é isso? Olha lá. Ai, como é que é o nome disso? É. É mousse? Não. Não sabe, passa. Passou, agora é esse aqui, esse aqui agora, vai. Demorou muito no primeiro, hein? O que é isso? É, esqueci o nome, goiaba, aqui. Não, não. Caraca, não tô lembrando o nome. É, passa. Passou, agora é esse aqui, esse aqui, vai. Olha lá, ô, o que é isso? É, famonha? Não, é de, não, calma. Tem mais, tem mais. É mais? Ah, mas é, é difícil, mais como? Vai, ô, vai. Opa, o que é isso? Vai. É torta. Não. Não, falando. É câmbio. Dez segundos, vai. Passou, vai. Vai, ô, vai esse aqui, ó. O que é isso agora? Vai acabar. Opa, acabou. É. O que é isso? Carne moída, carne moída. Uhul. Acertou, uhul. Não é possível. Errou. Iogurte. Iogurte. pêssego, purê de batata. Acertou carne moída. Um ponto para a equipe azul. Olha o placar. A equipe azul venceu todas, é isso? Tem 250 pontos na equipe azul. E a equipe amarela tem zero. Zero. Não tem nada, a equipe amarela. Prova de duplas. Pode trazer a próxima cadeira. Pode trazer aqui a próxima cadeira. Prova de tato. Agora duplas. Quem foi lá primeiro, marca ponto. Acho que tá muito pra lá, né? Acho que tem que ser um pouquinho pra cá, não. Aqui tá bom, aqui. Pode ser melhor aqui, passarinho. Aqui. Aí. Pronto. Então, era lá mesmo. Não, é pra cá, é pra cá. Aí, aqui, ó. Aí, pronto. Aí, isso, pronto. Aí fica melhor. Quem veio na prova de duplas? Quem veio? Pronto. A Lícia e a Carmen. Pronto. Agora pode colocar a venda. Agora como que vai fazer? Alguém vai ter que ajudar, né? Pelo amor, né? Quem vai ajudar? A Nelly, ajuda? Quem vai colocar a venda? Fala, Jesus. Vai nessa. Ai, meu Deus. Magrão, tá vendo? Magrão, você mandou a Bruna picar a mula aqui. Agora tá fazendo falta aqui, tá vendo? Cadê a Bruna, Magrão? Celso, já te falei. Ela foi fazer uma missão impossível. Missão, eu quero saber. O que você tá aprontando? Eu viajei? Pra quem não sabe, eu viajei. Fiquei fora uma semana e meia aí. Viajei. Agora, quando eu viajo, ele apronta. Aí, botou uma barraca aqui no palco. Eu não sei o que é isso. Armou a barraca aqui no palco. Olha lá. Colocou. Tem um monte de meninas lá dentro. Lá, né? Nem imagino que seja isso. Tem um guarda-roupa ali. Não, de novo. Não, não. Não, não. Não. A gente enxerga crescendo aqui. Não. Aí, por aí. Aí, melhor. É tanta coisa boa juntar Um sonho pra gente viver E não tem mal nesse mundo Tá comendo Que a gente não vai botar pra correr Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Vou lembrar pra sempre dessa O que você acha que é isso, Jami? O que é isso? Mais mil aventuras Soltou, ó Magrão! Magrão! Alô, alô, garotas Direto pra barraca Direto pra barraca Direto pra barraca Agora, ô, Magrão, o seguinte Aquela gari que veio no programa Aquela gari que quer ser cantora Veio no programa tempos atrás Cantou com a Fernanda Brun A gente fez uma surpresa linda pra ela Você lembra, né, Magro? Que ela veio aqui Foi espetacular Dizem que ela vai voltar hoje no programa Ela vem hoje? Vem Vem, senhor Aliás, quem estará hoje no programa É o fenômeno gospel Fernanda Brun Daqui a pouquinho no programa Fernanda Brun Olha, que pessoa incrível Que família linda Ela e seu marido Emerson Que receberam em seu apartamento Lá no Rio de Janeiro Foi até o apartamento dela no Rio de Janeiro Conversar com os dois Que família linda Que pessoas incríveis Olha a Laurinha aí Filho dela tava lá também Olha, foi fantástico Ela revelou coisas incríveis Que eu não sabia da vida dela E vão te surpreender Daqui a pouquinho Fernanda Brun Aqui no palco do Domingo Legal E hoje Ela vai estar acompanhada Da gari que sonhava em ser cantora Como será que ela está? Será que ela conseguiu realizar O grande sonho de gravar a música? Você lembra que a Fernanda Prometeu pra ela Um videoclipe? Será que ela conseguiu Gravar esse videoclipe? E se ela gravou a música Como será essa música? Será que ela vai fazer sucesso? Olha só Essa menina aí, ó Super talentosa Gari Né? Tô olhando pro lado errado Essa aqui É a gari Que participa Hoje também Aqui do programa Domingo Legal Não perca uma história Linda Linda E hoje Fernanda Brun Com a gente aqui Preparadas meninas Olha Sim Vamos lá Quem gritar primeiro E acertar Marca ponto Deixa eu ver o que vem É a prova do dado Levantem os pezinhos Estiquem isso Atenção O que é isso? Palha de aço Bom brilho Sei lá Palha de aço Palha de aço Acertou? Deixa eu ver o que tá escrito aqui É o que? Palha de aço Quem falou palha de aço? Eu Ponto para a equipe amarela A minha mãe usa isso todo dia Eu gosto de ficar brincando com isso daí Por isso que eu sei Prova do baladar duplas Agora quais são Qual é a dupla que vem Qual é a dupla Quem vai comer? Jaime e Oscar Filho Oscar Filho que é o campeão aqui O Gonzalito aqui é o campeão Me tira uma dúvida Pois não Foi você que armou aquela barraca ali Não 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 Magrão Isso é coisa do Magrão E aí Cirilão Você que vai enfrentar O homem é bom Eu vou O Cirilo também é bom nisso Quero ver É bom Vai tirar o óculos Tem que tirar o óculos Tira o óculos Pronto Agora tirou o óculos Não acerta mais nada Tá vendo Magrão? A Nelly colocando ao contrário Isso Tá pronto agora? Isso Pronto Traz aqui o alimento Deixa eu ver o que vem aí Daqui a pouco Fernanda Brum aqui no palco Do Domingo Legal Você não pode perder Junto com A Gari Que sonha em ser cantora Será que aconteceu com ela? Como ela está? Não perca É daqui a pouquinho Atenção Pode abrir as boquinhas Quando eu apitar Pode servir Atenção O que é isso? Damasco Ponto para a equipe amarela Esse é o Cirilo Boa É uma festa É uma festa Muito bem Qual que é a prova agora? Prova do Tato Duplas? Muito bem Lembrando que você pode colocar Hashtag no seu Twitter Hashtag Domingo Legal Tá desse ladinho aqui Só por assim Jogo da Velha Domingo Legal Põe lá Vai aparecer a sua foto Vai aparecer a sua mensagem Pode aparecer aqui É o seu comentário Põe lá A galera já está bombando no Twitter Lá Hashtag Domingo Legal Pronto Pronto Adriano E o Alain Prova do Tato É o mesmo para os dois Quem falar primeiro Marca ponto Levanta as perninhas Isso Os pezinhos Atenção Valendo que é isso É Mulher Ponto para a equipe amarela Como ela está aparecendo Já a galera do Twitter Todo mundo do Twitter Mandando aí Olha A fotinho que você usa No seu Twitter Já começa a aparecer aqui Olha lá que legal Está vendo? Muito bacana Aproveitando Mandando de novo Um grande abraço A todos os pais do Brasil Acompanhando aí O Domingo Legal Parabéns pelo dia dos pais Mandar um abraço também Para o papai Silvio Santos Um abraço aí Feliz dia dos pais Para toda a família Bravanel Aí um grande abraço Silvio Santos Muito bacana Está preparada? Pronto Está preparado o Jaime? Deixa eu ver o que vem aí Prova do Paladar Duplas A equipe amarela agora Está disparando Está disparando Deixa eu ver o que é isso aqui Ih caramba Bem Ó Ó Abra os boquinhas Por favor Atenção Abre a boca O que é isso? É Bolo Do que? Bolo de chocanato Coco Coco Ponto Para a equipe azul É bom? Quer mais? Não é bom? Está bem molhadinho Esse bolo aqui não Deixa eu ver Eu estou parecendo uma draga Olha Hum Bom 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 Muito bem A equipe amarela foi bem Pode ver não Pode espiar? Não, não pode? Caramba A equipe amarela foi bem Mas quem está na frente A equipe azul Com 300 pontos Perguntas agora Não pode soprar Estou de olho no auditório De olho em vocês Valendo 50 pontos Quem responde agora Carne Gonzalito Valério Adriano Elenco do filme Carrossel Pergunta Recentemente O surfista Nicky Fein Foi atacado Por qual animal marinho Durante uma competição Oficial de surf Na África do Sul? Responde ou passa? Responde Qual a resposta? Tubarão Certa a resposta Tubarão Muito bem Olha o tubarão Que nome damos ao instrumento Comumente de metal Apropriado para destrancar portas Geralmente encontrado no chaveiro Responde ou passa? Responde Qual a resposta? Chave Certa a resposta Chave Que artista brasileiro Tem como verdadeiro nome Roberto Souza Rocha? Responde ou passa? Agora eu quero ver A pergunta é Passa Que artista brasileiro Tem como nome verdadeiro Roberto Souza Rocha Balendo 100 pontos Equipe amarela Responde ou repassa? Repassa Jogaram de volta Responde ou paga Equipe azul Não pode procurar na internet? Não, não pode Paga 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 Sabe quem é? Latino Um abraço para o Latino Um abraço para o Latino Muito bem Quem vai colocar agora? Quem vai pagar? Deve ser o Gonzalito Vamos ver agora os dotes Futebolísticos do Gonzalito Seguinte Alguém vai te ajudar Você põe no pé E tenta encaçapar Quantas são? Oito cartolas? Quarenta segundos? Não vai conseguir Quer ver? Atenção Cuidado Cuidado o rostinho dela Atenção Valendo Não Ele vai conseguir Vai Foi Vai 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 Quase Vai Mais uma Vai Trinta Quase Vinte e nove Vinte e seis Só foi uma até agora Vinte e dois Vai Quase É o homem do quase Quase Ai Copa duas Dez segundos Dá tempo ainda Vai Nada Sete Vai agora Cinco Aí Três Faltam cinco Dois Acabar Acabou Ponto para a equipe amarela Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Como que está o placar Do Passa ou Repasso Agora fiquei curioso A equipe azul tem 400 pontos E a equipe amarela 350 pontos Muito bem Você de casa Quem você acha que vai Levar o programa hoje Você acha que a equipe azul Vai ganhar Olha bem para o time azul O time azul vai ganhar Então mande o número um Para quatro Quatro Nove Quatro Quatro Não paga nada É de graça É só mandar o seu palpite Não Eu acho que o time amarelo Vai ser o vencedor Então você manda o número dois Manda o número dois Para quatro Quatro Nove Quatro Quatro Manda aí Olha Muitos Muitos SMS chegando para cá Olha só SMS Chegando aqui para cá Muitos Muitos Vai mandando Vai de graça Quatro Quatro Nove Quatro Quatro Use o número um Ou o número dois De graça Não paga nada Para empatar a equipe amarela Atenção Alicia Alan Opa Alan Cirilo E Jaime Pergunta valendo 50 pontos Qual O nome do produto Que as mulheres usam nas unhas E que também protege os dentes Responde ou passa Responde Qual a resposta? Esmalte Certa resposta Esmalte Muito bem Competição empatada 400 a 400 Pergunta Que objeto sonoro Podemos encontrar em um campanário Responde ou passa Campanário Campanário Como é a pergunta? A pergunta é Que objeto sonoro podemos encontrar em um campanário E aí Cirilo Responde ou repassa Campanário Passa Passaram Valendo 50 pontos Responde ou repassa Repassa Jogarude Mas é muito fácil Responde ou paga 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 Podemos encontrar um Si 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 Sino 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 no campanário Vamos pagar Vem pra prova com algo Quem vai agora? Boleza Agora são nove Balões E muitos dados Não é muito não Não pode passar a linha verde Ok? Cuidado com a linha verde 25 segundos é o tempo Atenção Tem que estourar todas Inclusive as que caírem no chão Valendo Vai Ó Vai Muito bem Nada 15 Falta pouco Faltam três Faltam três Só três Tá indo bem Dez Nove Faltam duas Oito Vai Seis Cinco Vai acabar o tempo Ai caramba Três Dois Um Acabar Acabar Ponto para a equipe azul Não conseguiram Não conseguiram Ô Adriano Ô Ô louco bicho Fala aí Azul Aqui Tá pro pai Seu pai tá aí Seu pai tá aí Tá aí Tá aí Cadê seu pai Olha o pai Vem cá paizão Como chama seu pai O nome do seu papai É Jorge Seu Jorge Jorge do que Jorge Antônia Tá na sopa Esse nome Eu não consigo falar Obrigado Parabéns Com ele dos pais O que você quer dizer Pro seu paizão aí Vai Bora Olha eu vou falar uma coisa Eu não sou muito de discurso Sabe Mas eu quero dizer Que você é o cara Mano E que eu te amo muito Só isso Porque só falar isso Ele sabe Tudo que eu vou falar Porque se eu for falar Eu vou ficar uma hora falando É mesmo Tem mais irmãos não Tem mais irmãos Não É só ele É filho único Único Ah Mas é muito mimar Dessa criança Menino que dá orgulho Não é verdade Claro Demais né Muito Muito legal Parabéns queridos pais Pro senhor Tá bom Obrigado E pra você Pro Silvio E pra todos os pais do Brasil Muito obrigado Obrigado Felicidade Aí Adriano Muito bem Você já é pai Gavião Você já é pai Não é pai não Seu pai tá aqui Ou tá morando com Deus Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Meu pai tá viajando Lucas Um beijão Te amo muito pai Eu quero ser você Você não nasceu Um bebê grande assim não né Não Já fui pequenininho já Já fui pequenininho Já foi assim Franguinho Já fui no franguinho já Franguinho é a véia Pergunta Pra quem que é a pergunta agora Pergunta pra equipe Azul Pergunta pra equipe azul Atenção Carme Gonzalito Valério Adriano Segundo o ditado popular Santo de casa não faz o que Responde ou passa Responde Qual a resposta Milagre Certa a resposta Milagre Muito bem Gonzalito Qual o nome do golpe Usado na luta de pox Que tem o mesmo nome De uma moeda Que circulou no Brasil E que também foi o nome De um plano econômico É do seu tempo Responde ou passa Cruzado Certa a resposta Cruzado Muito bem Sabe tudo Em qual país Da América do Sul Se localiza o deserto Se localiza o deserto do Atacama Atacama Responde ou passa Responde Qual a resposta Chile Certa a resposta Chile Essa equipe sabe tudo Não vão saber Não Ninguém vai saber Ninguém vai saber Que nome se dá A espécie de cinto protetor Que os lutadores de sumô Utilizam durante a prática do esporte É, aquela fralda Fralda Responde Pá Pá Peraí Passa Passa Passou Passou Que nome se dá A espécie de cinto protetor Que os lutadores de sumô Utilizam durante a prática do esporte Aqueles grandões lá É isso Passa Passaram Responde ou repassa Repassa Passa Responde ou paga 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 Mauache 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 É nome estranho Vou pagar Vamos para a prova Mauache Vivendo e aprendendo Mauache Qual que é a prova Moleza Prova do basquete Uma bola em cada cesta Uma bola em cada cesta Muito fácil Muito moleza 25 segundos Tá ótimo Cuidado com a linha verde Vem Atenção Valendo Vamos ver se eles vão conseguir A prova do basquete Se agora nada acertou A primeira 15 segundos Vai mais uma Quase Olha a linha verde A Carmen se assustando Vai 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 Acertou Consegui Olha hoje no programa Não perca A Fernanda Brum Estar aqui com a gente Cantando Falando sobre A Gari Que sonha em ser cantora Foi um momento muito especial Do programa que ela participou Essa menina Linda Tem um talento maravilhoso Trabalhava como Gari E teve encontro Realizado o sonho Aqui no programa De encontrar a Fernanda Brum E a Fernanda Brum Estar aqui no palco Será que ela está com o mesmo visual? Será que já mudou muito? Eu estou muito curioso Porque ela é linda Ela é linda Olha só como ela é linda Olha só Já estava bonita aí Vamos ver hoje Quero saber daqui a pouquinho Deixa eu aproveitar E mandar um grande abraço A Porto Alegre Que está com uma audiência Fantástica Os meus amigos gaúchos Muito obrigado pela grande audiência Em Porto Alegre Muito obrigado Um abraço também a Curitiba Que vem surpreendendo Na rede massa A audiência Do meu amigo Ratinho Aninha vem do meu lado aqui Aninha vem aqui Você tem papai Aninha? Tem papai, tem mamãe, tem pai? Palhaço igual eu Seu pai é palhação assim? Palhação igual eu Qual é o nome dele? Josué Um beijo pai E pra minha mãe também Um beijo mãe Um beijo Mas não é dia das mães Mas é que mãe Ajuda também Seu pai também ria assim Engraçado como você ou não? Mais ou menos Eu sou mais Aterrorizada assim Com a risada Ele faz palhaçada É pra mim rir Ah é? Só pra ouvir sua risada Só pra ouvir minha risada Tá bom Aninha Dá um beijo aqui Isso fica lá Do lado azul lá hoje Pergunta Pergunta Para a equipe azul Que time de futebol Do Rio Grande do Norte Tem seu nome formado Pelas três primeiras letras Do alfabeto? Responde ou passa Boleza hein? Que time de futebol Do Rio Grande do Norte Tem seu nome formado Pelas três primeiras letras Do alfabeto? Pergunta é essa Valendo cinquenta pontos Tempo para a equipe azul Cinco Passa Passa Responde ou repassa Olha que você vai perder tudo Você vai perder tudo Cirilo Segura na mão de Deus E faz Segura na mão de Deus Você vai perder tudo Cirilo Responde Você responde Você já nasceu No Rio Grande do Norte? Nasceu lá? Não Mas eu sei um pouquinho De futebol Ah moleque Sabe de futebol Qual é a resposta? ABC de Natal A resposta é A, B, C A, B, C Toda criança tem que ler Aprender a ler e escrever A resposta está aí Eu não tenho carro, não tenho craque E se pintar comigo é porque já está O meu ha, 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 ha Exata Aê, moleque Agora eu quero ver, eu quero ver Vai ser comentarista de futebol, hein, Cirilo Nem sabia que existia o ABC A, B, C Qual país além do Brasil Concentra a maior biodiversidade De beija-flores em todo o mundo Responde ou passa Essa eu quero ver Essa pode entender de futebol Pode entender de filme Pode entender de novel Passa Passaram valendo 100 pontos agora Responde ou repassa Repassa Qual país além do Brasil Concentra a maior biodiversidade De beija-flores em todo o mundo É, vamos pagar A gente paga Vamos pagar Equador, Equador Tem muito beija-flor lá Vamos pagar Deixa eu ver qual que é a prova agora Vamos lá Qual que é a prova? A prova da gelatina Está aqui a prova da gelatina Você vai martelar Você está muito fortinho Você está fazendo muita academia Bíceps, tríceps, né Feitoral Martela devagar, hein A gelatina Nossa, vai voar a gelatina Ele tem que pegar lá Quantas? Quatro Quatro O Cirilo é bom nisso, hein Aguenta aí Vamos ver se eles conseguem, hein Valendo Vai Vai lá Pegou a primeira Pegou a segunda Caramba Pegou a quarta Vai Continua, vai Continua, vai Vamos ver quantas vão pegar Vai Pegou a quinta Não, não deu certo essa Pegou mais uma Vai Caramba Vai 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 Seis, cinco Acabou, acabou Quantas? Dez gelatinas Ponto para a equipe amarela Joga bem Joga bem Joga bem a equipe amarela Ai, ai Bom Alguns mistérios no programa de hoje Que eu preciso que você de casa Me ajude a solucionar Primeiro Essa Esse armário aqui na frente Dessa cabana Que toda hora sai um monte de meninas Bailarinas dançando A música Panapaná Não sei porquê E o Magrão quer Que eu saiba o que tem aí dentro É isso, Magro? O que você acha? Caramba, o que você acha que tem aí dentro? O que tem na barraca? Olha Pode ser que seja Pode ser uma pessoa Não sei Uma pessoa Pode ser uma pessoa O que você acha, Jaime? Eu acho que deve ter um leão aí dentro Um leão? Uma coisa doida, né? Tomara Alan, o que você acha, Alícia? Alguma coisa com o acampamento Envolvida com o acampamento É, um leão, meu O que tem aqui? Mas não, o que pode? Vocês estavam lá? Ah, tem um monte de coisa em acampamento O que você acha que tem ali dentro? O que você acha? Eu acho que é um animal Um animal Eu acho que é um animal Um animal O que quer que seja Eu acho que é um leão Leão Um animal é mais provável O Rosalito O que você acha? O que quer que seja Que tem ali dentro É Acho que é bom não colocar uma meta Porque se a gente atingir a meta Daí a gente dobra, entendeu? Não tem meta Mas dobra Sei lá Sei lá Ah, eu não Daqui a pouco eu vou entrar lá? Depois do intervalo, Magrão Eu vou entrar lá, Magrão? Vai sim Posso entrar? Depois do intervalo eu entro na barraca Eu quero Você tá curioso? Então entra lá pra ver quem é Vamos ver se você acerta O intervalo vai demorar ainda Quem é? Você falou que eu ia entrar aqui Nessa barraca Nessa cabana Eu quero entrar agora, Magrão Pode entrar Posso entrar? Eu vou entrar agora Quero ver o que tem aqui Eu quero ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem aqui Hã? Hã? Nem pode Ó, Magrão Além do calor federal Que saiu aqui de dentro Tá quente aqui dentro? Ah O que que é isso? O barulho é esse? O que que tá aí? Tá dormindo O que é? Tá dormindo Hã? Tá dormindo Quem tá dormindo? Tá dormindo! Tá dormindo! Tem alguém? O Magrão Magrão Tem alguém dormindo aqui? Tem Tem? Será que é a Bruna que fugiu? Pode ser a Bruna É a Bruna? É a Bruna? É a Bruna? Pode falar Tô curioso pra saber quem é Aliás, deixa eu ver Tá aqui ainda Roque Vem aqui, Roque Vem aqui, Roque Vem aqui, Roque Tudo bem, Roque? Você é papai, né? Parabéns Felicidade pelos meus pais Graças a Deus, Celso Eu quero agradecer Que todos os pais Dessas meninas Que vêm aqui Falou que tinha que vir Para o programa seu Nenhuma delas O pai falou Não vai Vai lá e dê um abraço Então você tem que dar um abraço A sua vitória Parabéns pra você Pro meu irmão querido Magrão Que é o meu grande amigo e você Que Deus abençoe todos vocês, toda a equipe E essa turma maravilhosa Ó Rocky, vou dar de presente pra você A Black Edition da Jiquiti aqui, ó Do Portioli, que é o maior sucesso Mais de 400 mil unidades vendidas É o maior sucesso presente Então pro seu papai, pro seu noivo, pro seu marido E presente pro Rocky do SBT Valeu Rocky, obrigado Esse é o nosso Rocky Lenda aqui do SBT, né Muito bacana, depois entreguei a embalagem pra ele Bom, pergunta pra quem? Pra equipe amarela, meninos e meninas Pergunta Que nome damos ao documento escrito por um médico Que contém a prescrição de medicamentos Que um paciente deve tomar Responde ou passa? Responde Atestado Que nome damos ao documento Escrito por um médico Que contém a prescrição de medicamentos Que um paciente deve tomar Ele disse atestado A resposta está é... Entre doentes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Errada! Perderam tudo! Perderam tudo! E cubico! Receita! Receituário! Perderam tudo! Não é possível! A equipe amarela tem zero A equipe azul tem 950 pontos Pergunta Pois eu sou ansiosa Agora eu estou quieta Eu estou muito quieta Mas você está com uma música no YouTube Que está bombando? É isso? Nossa Celso Nem te conto É mesmo? Deixa eu ficar desse lado Para você ficar de frente Para a câmera Que é melhor Pronto Quantos milhões? Mais de 4 milhões de acessos? Mais de 4 milhões Do nada Assim Do nada Porque a gente lançou O EP no passado Em dezembro Em dezembro E aí Esse ano Lançaram um clipe Sem eu saber Porque Eu achava que era um clipe Assim Que a Dani Ela falou assim Ah, mas a gente está gravando Isso aqui para mim E tal Aí eu falei Nossa, que legal Então eu vou zoar bastante Eu estava assim Aí do nada Gente, eles postaram E já está com mais de 4 milhões De visualizações Está engraçado Quero ver Põe aqui Eu quero ver Ela não sabia Olha lá Todo mundo tem sua hora De fazer Nhe, 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 nhe Na rua Na escola Em casa No trabalho Sempre tem Alguém Muzinando No ouvido Nhe, nhe E quem está em volta Para, respira E conta até 100 Nhe, nhe Faz o vizinho Nhe, nhe O bebê Nhe, nhe O motorista E também Eu e você Alguém Muzinando No ouvido Nhe, nhe Nhe, nhe E tinta em volta Para, respira e acima Nhe, nhe, nhe Nhe, nhe Nhe, nhe Nhi, nhe É isso, eu fiz a dança do fio dental Tá vergonha, tá com vergonha? Nossa, Celso É jeito, mania, é moda Todo dia sempre tem Alguém muzinando no ouvido E quem tá em volta para respirar E conta até sempre Faz o amigo A vovó Pai e filho, todo mundo no bobo Alguém muzinando no ouvido E quem tá em volta para respirar E conta até sempre Nha jiu-nha 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 na m kinds ngo E tá aí? Deixa eu falar um pouquinho Chega de Para Não, não Para Celso, você não está entendendo Vem aqui, vem aqui Eu voltei, eu voltei das aulas Assim, aí do nada Na escola, a galera Eu queria entrar debaixo da mesa E ficar lá dentro Agora, quem está lá em cima do Parbiere hoje Quando alguém começar a reclamar do programa Você põe Agora é o seguinte Já que, para aumentar o número de Canta para a gente ao vivo Agora, vai, põe a música dela ao vivo Vamos ver, vai Vai lá Domingo, bazingo, domingo legal Todo mundo tem sua hora de fazer Nhenhenhen Na rua, na escola, em casa No trabalho sempre tem Alguém buzinando no ouvido Nhenhen E quem está em volta para Respira e conta até sempre Nhenhenhen O bebê Nhenhen O motorista e também Eu e você Alguém buzinando no ouvido Nhenhen E quem está em volta para Respira e conta até sempre Sucesso, sucesso, sucesso Sucesso Não fica ninguém de fora nessa de nhenhenhen É jeito, mania, é moda, todo dia sempre tem Alguém buzinando no ouvido nhenhen E quem tá em volta para, respira e conta até sem Nhenhen, faz o amigo Nhenhen, a vovó, nhenhen Pai e filhos, todo mundo no vovô Alguém buzinando no ouvido nhenhen E quem tá em volta para, respira e conta até sem Nhenhen, 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 nhenhen Escuta, escuta, eu tô tentando falar uma coisa Nhenhen, 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 nhenhen Deixa eu falar Nhenhen, nhenhen, nhenhen Não é uma puta, deixa eu falar um pouquinho Nhenhen, nhenhen, nhenhen Nhenhen, nhenhen, nhenhen Nhenhen, nhenhen, nhenhen Essa música gruda na cabeça da gente, pelo amor, hein Foi uma música chiclete, Celso E você entendeu o significado, que é a reclamação do dia a dia Nhenhen, nhenhen, nhenhen Essa é muito boa, muito legal Adorei, adorei Bom, vamos agora continuar com a competição A equipe azul tem 950 pontos A equipe amarela acabou de perder tudo, tem zero E agora, perguntas com alternativas Eu não sei se é mais fácil ou complica mais Pergunta para a equipe azul Atenção, Carmen Gonzalito, Valéria, Adriano Quem foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil Do primeiro governo após a proclamação da República Faz tempo, hein Alternativa A Rui Barbosa B, Michel Temer C, Fernando Collor de Mello Responde ou passa, você sabe, hein Passa Não Responde ou passa, valendo 100 pontos agora Quem foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil No primeiro governo após a proclamação da República Rui Barbosa Michel Temer Fernando Collor de Mello Moleza essa Responde ou passa Depois do que eu falei anteriormente Acho que eu vou pedir uma receita para o médico, sabe Para ficar E aí, responde ou passa Tempo para a equipe amarela, sim Responde Responde Responde, qual a resposta? É o Rui Barbosa Certa a resposta, Rui Barbosa 100 pontos para a equipe amarela Jogou bem Quantas unidades há em uma dezena? Quantas unidades há em uma dezena? Alternativa A 100 B 10 C C Mil Responde ou passa Responde Caracas Responde Qual a resposta? Goiânia Certa a resposta, Goiânia Foi acidente Com o Césio 137 Foi muito grave 11 pessoas morreram E mais de 100 mil pessoas foram expostas à radiação Foi uma loucura isso aí Foi abrir um negócio de radioterapia Abriram lá Tinha uma cápsula de Césio lá Muito perigoso Pergunta para a equipe amarela Aliás, quem vai vencer o programa hoje? Equipe azul ou equipe amarela? Se você acha que é azul que está na frente do placar agora vai vencer Mande o número 1 para 44944 Não paga nada, é de graça Se você acha que o time amarelo vai vencer Manda o número 2 2 para 44944 Não paga nada Muitos chegando Olha, muito, muito, muito de graça Daqui a pouco o placar nacional Pergunta Valendo 50 pontos Qual desses animais Tem menor tempo de gestação? Gestação Ah, rinoceronte B Zebra C Urso polar Responde ou passa? Passa Valendo 100 pontos Agora equipe azul, responde ou repassa? Repassa Jogaram de volta Responde ou paga? A gente vai pagar Olha só que bacana O rinoceronte 560 dias para ter um filhote A zebra 365 dias, um ano, hein? O urso polar 240 dias O urso polar Para a resposta certa ser Urso polar Vamos pagar Vamos lá O que você quer, Diana? Você está me olhando com cara feia O que você quer? Quero mandar um beijo para o gato do meu pai Pai, te amo Beijo Obrigada por tudo Obrigada, viu? Quantos anos tem o seu pai? 47 anos Seu pai é mais novo do que eu? Mais novo Um gato Quer dizer, agora ele está acabadinho Ele está careca Mas antes, nossa, meu pai era um pitel Tomara que você fique igual a ele Não, que isso Não, gato Minha mãe também É uma gata Tem 46 46 anos também E seu pai é careca? Meu pai é careca Está no Instagram a foto que eu postei lá É uma homenagem para ele Ai, que lindo esse papai Qual o nome do pai? Agora ele vai me matar Eliomar Ele odeia o nome dele Eliomar Todo mundo Eliomar 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 Ele odeia esse nome? Qual é o nome do pai da Diana? Eliomar 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 Bom, agora é o seguinte Vocês terão 40 Eliomar Para pegar 5 Eliomar em cada Eliomar 1, Eliomar 2 e Eliomar 3, ok? Você, Eliomar, joga para Eliomar lá E aí Eliomar vai pegar E vocês podem marcar 200 Eliomar, ok? Atenção Vai começar aqui no Eliomar, Eliomar Valendo, Eliomar Vai Pegou o primeiro Eliomar Pegou o segundo Eliomar Pegou o terceiro Eliomar Não, caiu Eliomar Pegou agora o Eliomar amarelo Pegou o Eliomar preto agora Pegou o Eliomar vermelho Não, não pegou Vai, Eliomar 25 Vai, ela pegou o preto agora Vai, amarelo Vai Vermelho Pegou o vermelho Estão indo bem Presete Vai Vai, Eliomar Vai Está indo Eliomar ou Eliobem? Eliobem e Eliomar? Está mar Está mar Vai, Eliomar Vai, vai Pegou mais um Agora está indo bem 7 segundos Vai acabar o Eliomar Vai acabar o Eliomar 4 4 Eliomar 3 Olha eleomar Vai, além Eliomar Acabou Eliomar Vamos contar agora Eliomar 1 Eliomar 2 Eliomar 3 Eliomar 4 Eliomar 5 Eliomar, muito bem Azul O vermelho Eliomar 1 Eliomar 2 Eliomar 3 Eliomar 4 Eliomar 5 Muito bem Eliomar 1 Eliomar 2 Eliomar 3 Eliomar 4 Eliomar 5 Com ele vai! Um sonho pra gente viver E não tem mal nesse mundo Que a gente não vai botar pra correr Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Vou lembrar pra sempre dessa Turma dessas Mais de uma aventura Mano, 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 mano Panam, panam, panam Panam, panam, panam Panam, panam, panam Panam, panam Panam, panam Olha, panam panam O acabamento do filme Carrossel Que é um sucesso em todo o Brasil Quase dois milhões de espectadores Um fenômeno Panam, panam Muito bem Cansei Cansta essa brincadeira, hein? Foi muito legal Olha, nós podemos mais falar aqui Esse aqui é Esse é o Classic Blue Portioli da Jequiti Mais vendido, hein? Campeão de vendas Quase passou já de 400 mil unidades Todo o Brasil Muito obrigado as consultoras e consultores de Jequiti Mandar um abraço pra toda a família aí, Jequiti Parabéns pro Dia dos Pais E vai comprar um perfume, papai? Vai! Então, esse é o mais vendido, porque é o melhor, né? Então compra esse aqui, ó Portioli Blue Classic Apresentão pro papai Entra no site jequiti.com.br Põe o CEP E encontre a consultora que mostrou mais perto de você Tô fora de forma, hein? Muito bem, pergunta pra quem? Quipe amarela Receita Qual desses livros foi escrito pelo naturalista britânico Charles Darwin? Alternativa A As Tranças de um Careca Eleomar B A Volta dos que não foram C A Origem das Espécies Responde ou passa Responde Qual a resposta? A Origem das Espécies Certa resposta Muito bem, garoto Jaime Essa foi do meu professor, Leandro Do Leandro? Eleomar Eleomar Ou Dakota do Norte Ou Dakota do Norte Para onde o Eleomar nunca foi Responde Ou passa Passa Passaram Valendo 200 100 pontos agora Responde ou passa Alternativa A São Paulo Pará E Dakota do Norte Pensa bem Em qual Em que estado brasileiro Está localizado a usina hidrelétrica de Tucuruí São Paulo Pará Ou Dakota do Norte Ai Celso Eu sabia essa resposta Mas agora eu não tenho certeza Então vamos passar Para de Responde ou repassa Eles jogaram de volta Responde ou paga Equipe amarela A gente vai Parar Parar Resposta certa Parar Vamos pagar Vamos para a prova Essa prova é boa Prova da boia Prova da boia Olha, hoje Chamar a atenção você de casa Reúna a família Dia dos pais A família está reunida Muito bacana Abraço para o seu papai Hoje a gari Que é fã da Fernanda Brum Vai estar aqui A Fernanda vem aqui hoje Vai cantar para todo o Brasil E vai mostrar para a gente Como está A gari Essa gari Essa aí Ela encantou o Brasil É linda Tem uma voz maravilhosa E o sonho dela Era gravar uma música Será que ela gravou essa música? Como será que ficou essa música Se ela gravou? E o videoclipe? Hã? Não perca Daqui a pouquinho Grandes revelações E a participação Do fenômeno gospel Fernanda Brum Aqui No domingo legal Você não pode perder Essa música é linda, hein? Ó Aliás, a Fernanda realiza um trabalho A Fernanda Brum realiza um trabalho lindo no Brasil E abriu o seu coração também Para essa garota linda Que teve a surpresa de encontrar O seu ídolo aqui no palco Bom São três boys em cada perna Eu preciso de um minuto Marca no relojão Um minuto É o recado rapidinho Em um minuto Segura aí Informações Alô? Informações Alô? 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 Eu sou bom de careta Eu sou bom de careta Eu sou bom de careta Tá falando, hein? Meu filho adora quando eu faço as caretas por ele Agora eu tô imitando aquele pessoal da... É do... É do concorrência lá Ele gosta também Muito bem, irmão Agora é o seguinte São três boys em cada pernita Beleza, Alô? Vamos lá O Jaime tá fazendo academia Tá todo elástico Tá com elasticidade boa Preparado? Atenção 35 segundos Valendo! Vai lá Vamos lá 30 segundos Por enquanto uma só vai Joga capricha Vai, pegou mais uma Agora a segunda dá tempo ainda É a competição hoje Com o elenco do filme Carrossel Que é fenômeno Nas telas de cinemas do Brasil 15, 14 Ó a galera aí do Twitter Manda uma mensagem Aparecendo a fotinha aqui, ó Vai colocando a hashtag Domingo Legal Põe aí 6, 5, 4 Não vai dar tempo, hein? Equipe azul vai marcar ponto 2, 1 Vai acabar Acabou! Não conseguiram! Não conseguiram isso É muito bom Para a equipe azul Que ganha 200 pontos Para o placar Aumenta a diferença Que coisa, hein? Hoje o negócio está difícil Daqui a pouco A Gary Renata esteve aqui no programa E teve um encontro muito emocionante Com a Fernanda Brum A Fernanda Brum volta hoje aqui Para falar sobre a Renata A Renata vai estar aqui E vamos ver se ela conseguiu realizar os sonhos De gravar a música Fazer o videoclipe Né? Vai ser muito legal Muito legal Acompanhe com a sua família daqui a pouquinho A Fernanda Brum Que é super carismática Um sucesso tremendo em todo o Brasil Abriu seu coração também Para ajudar a Renata Que é uma Gary Que sonha Realizar O desejo, né? De cantar De ter uma vida melhor Dar uma vida melhor para a sua família Que tem uma vida tão sofrida, Renata De verdade Não perca daqui a pouquinho Aqui no Domingo Legal Fernanda Brum e Renata Não perca! Bom, agora pergunta para a equipe azul Qual o nome do instrumento Usado pelos jogadores de tênis de mesa Para atingir a bola durante uma partida? Moleza Alternativa A Tarraqueta B Raquete C Raclete Responde ou passa? Responde, qual a resposta? Raquete Certa a resposta, Raquete Essa é moleza demais Vamos apertar esse pessoal aí Pergunta Ah, você vai saber, Maísa Como se chama o primeiro vídeo postado no YouTube? Hello, Justin Bieber Me at the zoo Futebol louco Qual foi o primeiro vídeo postado no YouTube? Essa eu não sabia, hein? Hello, Justin Bieber Me at the zoo Ou futebol louco É o primeiro de todos Primeiro de todos do YouTube Responde Ah, que você sabe Vai perder tudo Atenção, Brasil Time azul vai perder tudo Qual a resposta, Gonzalito? Eliomar Não, brincadeira Mia tesu Mia tesu A resposta está aí Esse é a rocha pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Oh, vai vendo Oh Eu não sou Uma balada Que eu vou dar o mesmo Oh Vai vendo Oh Exato Olha só Ai, o vídeo foi recebido no dia 23 de abril de 2005 pelo YouTube E o vídeo mostra um passeio em um zoológico Interessante, hein? Bacana Pergunta ainda para a equipe azul Qual desses órgãos não pode ser encontrado num ornitorrinco adulto? Essa é difícil Rabo, como o de castor B Pico, como o de pato C Estômago Vou repetir Qual desses órgãos não pode ser encontrado num ornitorrinco adulto? Um ornitorrinco adulto A Rabo, como o de castor B B Bico, como o de pato C Estômago Pergunta papai que hoje é dia dele e ele sabe Portioli Oi Essa pergunta é muito difícil É, Geraldo Magela Dificílima Responde ou passa? Responde Não Vamos perder tudo A Maísa está desesperada Sabe por que, Celso? Porque Porque assim No desenho que eu assisto Ele tem tudo isso E aí Dentro Eu não sei se ele tem Ah, entendi Então, qual a resposta? Responde Qual a resposta? Estômago Ah, tem que ter estômago pra Pra ouvir uma resposta dessa Tem que ter estômago Como que não vai Como que o bichinho vai comer Não vai ter estômago? A resposta está aí Eu quero tchau Eu quero tchau Eu quero tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero tchau Eu quero tchau Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou revelar o que tem na barraca Ô, senhor Gavião Dinamite 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 Vou revelar o que tem aí Pode revelar, Magrão? Pode, pode, pode Põe os trocos que tem na sua barraca É isso? Pode, pode Deixa eu ver Deixa eu ver Cuidado, Celso Cuidado Pode ser um bicho? Pode É bravo? Totalmente Totalmente? Vou abrir, hein? Vou abrir Ô Não É possível É diretor Olívia Calma O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Mas quem está aqui? É isso Mas o que que é isso? É a senhora que estava pitando então? É isso Mas é lógico Eu estou cheia De ouvir Esse nhanhanhanhan Desse programa Diretor Olívia A senhora percebeu A senhora percebeu que o seu aluno Jaime Respondeu do médico A senhora ouviu o que ele respondeu do médico? Eu ouvi e eu fiquei com uma vergonha Tensei fechar a escola mundial O que é isso? Mas aqui não teve essa aula na escola mundial Não, ainda não teve Providenciaram gentilmente Deixa, ele vai fazer medicina e ele vai aprender Você vai fazer medicina? Não sei, não sei O que você vai fazer? Eu quero fazer alguma coisa relacionada a exatas A exatas? Ah, moleque inteligente Uma resposta exata é muito boa Muito bem Agora, a senhora viu que ali o pessoal está esperto Mas eu sou da Turma do Azul Ah, é da Turma do Azul Sabe por quê? O colete não serviu pra mim Vamos ver o clipe do filme Carrossel Todo mundo, vem todo mundo Diretor Olívia, obrigado pela sua presença Feliz dia dos pais Eles vão cantar agora, todo mundo? Obrigado Muito obrigado Então olha lá Então segura aí Segura aí Vai mostrar o clipe primeiro Vai cantar junto Então vai cantar junto Então volta lá, Magrão Volta lá que todo mundo vai fazer a festa agora aqui Estão certinhos? Pronto? Com vocês o elenco do filme Carrossel Cantando aqui no Passa ou Repassa ao vivo Com a presença da diretora Lívia Aqui eu faço amigo Eu venho para me divertir As histórias mais incríveis A gente nunca para de rir A mata, o lago, o gramado, a natureza é quem manda aqui Seu campo já organiza tudo, pra ver a gente feliz Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Vou lembrar pra sempre dessa turma dessas Mais de mil aventuras É tanta coisa boa juntar Um sonho pra gente viver E não tem mal nesse mundo Que a gente não vai agotar pra correr Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Vou lembrar pra sempre dessa turma dessas Mais de mil aventuras Vamos fazer barulho Aí, muito legal Deixa eu passar por aqui com licença Diretor Olívia, muito obrigado pela sua presença hoje aqui Eu que agradeço Um abraço a todos os pais desse Brasil Pra você também Muito obrigado, muito obrigado pela presença aqui hoje Parabéns pelo sucesso, tá bom? Obrigado, tudo de bom Recebemos aplausos carinhosos do nosso auditório Ô Magrão, a diretora passou calor hoje Então eu vou mandá-la pro nosso camarim Pra ela comer o que você pede sempre do bom e do melhor no seu camarim Tá bom, Magrão? Ok, Celso Libera geral Libera geral A Diana vai levá-la então com todo carinho Obrigado Um beijo carinhoso Obrigado pela presença Tudo bem Diretora, ela é brava? Vixe, ela é Ela já deu várias broncas na gente Até um pouquinho Pera aí Pera aí, ela é embora um pouquinho O que que ela é, Cirilo? O que que ela é? Calma aí, calma aí Já foi Ela é brava Brava, é brava? Você não tava lá É brava Você tava lá no acampamento Ela é brava, ela é brava Brava? Ela é brava? Ela é... Ela é brava? Ela é brava Muito brava? Muito brava Muito brava? É o cão chupando manga, bicho Ô louco, meu Vamos brincar agora de... Torta na cara Deixa eu ver como tá o placar agora da nossa competição Até a resposta deles, né? É verdade Então deixa eu ver o placar O placar... O placar tá aqui, pezou na frente 1250, 450 Qual desses órgãos não pode ser encontrado no ornitorrinco adulto? Rabo, como de castor Bico, como de pato Ou estômago? Eles responderam estômago E a resposta está... E... 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 Exata Então, vamos ver o placar geral como tá agora Agora, 1300, é isso? A mil... A 450 Vamos ver quem brinca pela equipe amarela no Torta na Cara Olha lá O Jaime Cirilo Alain Alícia Equipe azul quem brinca no Torta na Cara Adriano Valéria Gonzalito A hospital brasileira da região sul é conhecida pelo apelido de Floripa Florianópolis Florianópolis Certa a resposta, Florianópolis Vai, sai a primeira portada Saiu a primeira Vamos lá, mais uma pergunta Gonzalito Aê Aê Deixa eu ver o vídeo Vamos botar o vídeo na internet Que é bem bacana pra ele Vídeo que faz sucesso aí no WhatsApp Na internet Presta atenção No vídeo eu vou fazer uma pergunta É o vídeo do... Eu não enxergo Brincando, olha pra trás Você vai enxergar melhor aqui Pega o óculos Pega o óculos Pega lá o óculos Pode pegar Pega o óculos dele Cadê? Até achar... Isso, pronto Eu não me enxergo Tá igual a mim Não enxerga mais Sim, tô vendo Pergunta Vamos ver É o... Brincando com a estátua Vamos ver o bichinho aí Esse gatinho Brincando com a estátua Tá achando que é outro gato Mas na verdade Ele também não enxerga Maluquete Muito maluco esse gato, hein? Tá com um bicho no... Olha lá Ele tá achando que é outro gato MMA Muito doido, hein? Muito maluco A pergunta é Complete o ditado Gato escaldado tem medo de... Água quente Ah, não Resposta mais estúpida Essa não existe Gato escaldado tem medo de... Água fria Torta nele Tira o óculos Tira o óculos Tira o óculos Tira o óculos Vai sair Vai lá Sai Vem pra cá, Valera Vem pra cá, Cirilo Vamos ver o vídeo agora Mágica pra cachorro Olha lá Mais um vídeo Sucesso na internet No WhatsApp Mágica pra cachorro O rapaz do vídeo é mágico Ele resolve fazer aí Mágica para os cães Para ver como eles reagem Olha lá Vai fazer mágica Olha lá Sumiu o osso Sumiu Olha o cachorro Como fica Sumiu o osso Olha lá Vai fazer sumir Sumiu o osso Olha o cachorro Fica doido Ai, caramba Sumiu o osso Olha lá Legal, né Ai, olha lá O outro, olha Cadê o osso Sumiu Olha lá Esse aí Está olhando o osso Sumiu o osso Muito bom isso Olha lá Sumiu o osso Sumiu Esse aí Cadê o osso Sumiu Sumiu Cadê É muito legal Ai, cachorro é bom demais Pergunta Atenção pra pergunta Os nomes dos cachorros Aparecem no canto superior do vídeo Qual o nome do último cachorro Que aparece? Você sabe? Tweet Tweet Alguma coisa assim Tweet A resposta Olha lá Vamos ver Qual que é Deixa eu ver Vai, vai, vai Ai, Jai Vai levar a tortada Torta no Ciro Quem vem pra cá Agora vem pra cá Adriano Vem pra cá Jaime Agora é o Tombo na enchente Olha lá que bacana O cara é muito cavaleiro Ele vai carregar a amada Na enchente Olha só o que vai acontecer Manter a esposa lá Pra você não se molhar Meu amor De repente O que acontece Olha lá Cadê? Olha lá Isso Carregando a amada Olha lá Tem um buraco aí Meu filho Tem um buraco aí Isso Carrega a amada Na água Se vai ir na coladeira Chequem nisso Se vai ir na coladeira De CF Que não a querido Na coladeira Na coladeira Agora no buracito Agora Opa Olha que perigo Caíro no buraco Ai, ai Prestaram atenção no vídeo? A pergunta é Qual a cor do primeiro carro O que aparece no vídeo Preto Certa a resposta Preto Olha lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é preto Mas tinha um caminhão Antes Que é um carro também Tinha uma van Tinha uma van Mas é um carro Eu prestei atenção Tinhainhainha Tinhainha 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 O passarinho joga a bola Quer ver o passarinho jogando bola Foi um passarinho boleiro aí Além de bailarino Esse passarinho também é boleiro Dá uma olhadinha O que ele faz Ele pode ver uma bola Ele manda pro gol Olha lá o passarinho Preste atenção no vídeo Olha lá Vem amigos Ligado Aqui nessa bebê Olha o passarinho E marcar gol É amigos do SBT Olha o passarinho É meu amigo É amigo Olha lá o passarinho vai jogar bola Jogou bola Pronto, foi pro gol Olha lá Que demais esse passarinho Ah já coração Olha lá o passarinho Muito doido esse passarinho Primo do gato Pronto, pergunta Que nome popular damos a essa espécie de pássaro Calopsita 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 Não, não é Não, esse é calopsita Não é cacatua Não, ela é grande É calopsita E agora o magrão Sei que entende passarinho Que passarinho é esse Ô Celso Tem redator pra isso, né Deu problema Não marca pra ninguém Pelo amor de Deus Troca o vídeo, né Vou trocar o vídeo Aqui tá com o nome de outro pássaro aqui Botaram o nome verdadeiro do pássaro aqui Eleomar Vamos lá Próxima Próxima pergunta Olha lá Próximo vídeo Vamos ver O tombo do Homem-Aranha O Homem-Aranha Olha lá Ele foi convidado pra alegar a festa Olha ele é legal Olha lá que legal Vai Vai Homem-Aranha Alegra as crianças Faz aquele melhor Golpe seu agora Golpe cara amassada Olha lá Vai Homem-Aranha É isso Uh Homem-Aranha Sem dente Olha só Caramba Eu sei que fazer resina Dói É verdade Qual é a identidade secreta Do Homem-Aranha Peter Park Certa a resposta Peter Park Vai sair mais uma tortada Vai dar o troco Vai sair Muito bem Próximo vídeo Próximo vídeo Sucesso no WhatsApp Sucesso na internet Provando limão Esse vídeo Foi feito para registrar A reação de algumas crianças Ao experimentarem Pela primeira vez O limão Olha só aqui No dia dos pais Em homenagem aos pais Que sacaneiam os filhos Dando limão Para as crianças Olha lá Prova limão Prova limão Ó Você é maldade Com os bebês Ó Se te derem um limão Faça uma careta Nossa E não larga, né? Olha lá A cara desse Ó Não, 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 não Olha lá Quer saber do limão Não Ah, moleque Olha lá Nossa senhora Esse odiou o limão Dota brava A pergunta é Qual é a principal vitamina Que encontramos no limão? Ele é uma Vitamina C Certa a resposta Tatuada Vamos sair Vem pra cá Valéria Vem pra cá Agora quem vem A Valéria É o Cirilo É isso ou não? Quem vem agora? Pergunta É o vídeo O vídeo da autoescola Nesse vídeo Cirilo e Valéria Um piloto profissional Que faz conta Ele faz de conta Que não sabe dirigir E vai tomar aula Com instrutores Ele vai errar muito No começo Mas de repente Ele começa a mostrar Suas habilidades Olha lá Presta atenção no vídeo É o que? Nerd Ah, entendi Ah, é uma nerd Ela tá se fazendo uma nerd A nerd é a piloto profissional É isso? Olha lá Opa não sabe Engasgou o carro Só que ela é Excelente Motorista Daqui a pouco Ela vai começar A dar um pau Nesse carro Olha lá Dois ursos no carro Dois? Dois Vai Atenção Atenção Olha lá Ixi, Maria É o cara agora Desesperado Olha lá Olha lá Olha lá Cavalo de pau no carro Olha o cara Ah, tiazinha A tiazinha Ah, tiazinha Olha isso O carro Também é BMW Muito bom, muito bom. O cara sai correndo do carro. A tia vai sair correndo do carro. Você quase me matou. Muito bem, a pergunta é o seguinte. Qual mão na orelha? Que animal é o bichinho de pelúcia? Urso. Certa a resposta, o urso vai levar a tortada. Mais uma, Cirilo! Deixa eu agradecer a Romera. Muito obrigado, Romera, que está presenteando aqui os nossos convidados. É com tablets, TVs, home theater. Mostra aí, olha lá. O presente em tablets. Tem também TV de 40 polegadas. Presentaço da Romera. Tem também, tem o que mais? Deixa eu ver. Tem também home theater de presente. Muito bem, muito bacana. E quem ficar com a cara limpa vai levar o smartphone de presente. Muito obrigado, Romera. É por isso que eu adoro dizer, Romera, nossa família, atende a sua. Muito obrigado, Romera, por essa parceria linda. Ô, louco, bicho. Posso mandar um abraço para um parceiro meu? Pode. Queria mandar um abraço para o meu melhor amigo, Vinícius Roque, filho do Roque aqui do SBT. Meu parceiro. E para ele saber que a gente sempre está junto. Pode contar. Isso aí, revelação da grande amizade. Bacana. Mais um vídeo. Escorregador, fail. É, fail, é de falha. Esse menininho, ele está louco para descer o escorregador. Olha lá. Aí, ele vai encarar o desafio, mas olha o que vai acontecer com ele. Presta atenção. Oi, olha. A cabeça dele. Não é possível. Jú de ação. Ai, doeu. A pergunta é, quantas crianças aparecem no vídeo? Duas. Certa a resposta, duas. Vai levar a torta. Duas. Olha lá, põe lá as duas. Vai dar a tortada primeiro, depois mostra. Olha lá, pronto. Agora mostra duas crianças. Dá uma lá em cima, do lado ali, pronto. Duas crianças. Carmen, Alicia. Cachorro louco. Mais um de cachorro. O dono do cachorrinho, ele proibiu o cachorro de subir na cama. Falou, senhor, não vai mais subir na cama. Desce. Aí, o que ele fez? Ele colocou uma câmera escondida para ver como ele se comportava quando estava sozinho em casa. Dá uma olhadinha. O flagrante do cachorro. O cachorro era proibido de subir na cama. Aí, não tinha ninguém em casa. Ele botou a câmera ao cachorro. Olhando. Sabe que não pode. Põe, pulou. Olha lá. Mas ele não pode cair. Ele tá desconfiado. Olha lá. Pronto, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá o cachorro. Não tem ninguém em casa. Olha o que ele faz. Eu vi um vídeo de cachorro na internet sensacional que ele fica pulando na cama, que ele aprendeu com as crianças. Já viu esse vídeo, não? O cachorro... Incrível o que o cachorro faz no colchão. Olha esse aí. Tá sozinho lá. E o dono gravando ele, nem imagina. Olha que safado. Cachorro é demais, né? Olha lá. Olha, olha. Ele adora o colchão. Muito bem. A pergunta é o seguinte. Além do cachorro... Que oi? Um gato. Certa a resposta. Gato. Agora segura aí. Pera aí. Carne. Vai lá, Alice. Torta nela. Torta nela. Torta nela. Agora Gonzalito, o senhor Euscar Filho e o Alan veio pra cá, por favor. Mais um vídeo. Abelha ignorante. Olha o que aconteceu com esse caminhoneiro. O caminhoneiro resolveu dar uma paradinha na estrada pra pegar mel em uma colmeia. O caminhoneiro. Ele achou que seria fácil. Só que as abelhas são ignorantes. Olha lá. Parei aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês o sertãozão aí, ó. Estamos aqui em Goiás. Estou estreando meu pauzinho de selva aqui. Olha pra vocês verem aqui, ó. Olha lá. Olha lá naquela árvore. Tem um pinzeiro. E tem abelha. Tem, tem abelha? Eu vou lá tirar um pavo de mel. Ah, tá bom. Eu quando fui adolescente, deixa eu explicar pra vocês verem, eu fiz curso de apicultura. É mesmo? Eu sei que tá muito bem com isso aí. É, só basta você fazer uma fumacinha que ela fica bem mansinha, sabe? Ah, entendi. Não sei se vocês estão vendo lá, ó. Ah. Deixa eu ver se tem a câmera aqui pra vocês verem. Ah, ó. Lá naquele, naquela árvore. Ah, tô vendo. Eu vou ver se eu consigo tirar um favinho de mel. Vai tirar um favinho de mel, vai lá. Vou mostrar pra vocês, sabe? Bom, quero ver. Tô curioso. Vai lá. Isso. Apareceu uma abelhinha já, né? Não fez a fumacinha, vamos ver. Atenção. Olha lá. Apareceu outra, né? Dá uma bonezada nela. Usa o que você aprendeu no curso. Isso. Pronto. Você vai ver quantos quilos você vai perder agora. Vai. Corre, filho. Corre. Corre que o bicho vai pegar. Vai lá. Ah lá. E o policial. E o policial. Ainda bem que eu luto um pouco de kung fu, que eu consegui me esquivar um pouco. Ai! A gente viu um serrão assim. E a sorte é que eu não sou alérgico. Minhas costas parecendo um pé de jabuticabeira. Cada caroço desse tamanho assim. Ainda bem que eu não sou alérgico. Quase que eu consegui. Muito bom! A pergunta é... O que estava escrito na camiseta que ele estava usando quando estava dentro do caminhão? Elioma! Põe de novo rapidinho lá, vamos ver. Só o finalzinho dele lá, 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 lá. O que, ô? Ele não enxerga. Ele não enxerga, ele não enxerga, ele não enxerga. Ele não enxerga. Você nem vai ver a torta. É melhor, já está sem o óculos. Ah, não vai, pô. Mas já está sem o óculos. Magrão, vou colocar outro. Vai, outro, vai. Põe outro. Bebê Fuljão. Põe o óculos para ele não chorar. Dá o óculos. Bebê Fuljão, vai. Presta atenção no bebê Fuljão. Está escrito linda na camiseta dele. Olha o bebê. Esse bebê bolou um jeito de sair do berço. Olha o que ele faz, olha só. Olha o que esse bebê faz. Ele vai sair do berço. Ele tira o colchão. Ele vira o colchão. Olha o que ele faz. Aí, ele empurrou o berço. Ele vai. Ficou perto da cama. Não é possível. Como pode. A pergunta é, qual o nome da filha do casal formado pelo príncipe William e Kate Minuton? Qual o nome da filha que nasceu agora, menininha? Hã? Ah, mas eu não enxergo. Mas não vale, eu não enxergo. Você não enxerga. É... Char... 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 Charlo... Não sabe. Volta pros seus lugares. Charlo tinha o nome dela. Vem pra cá, Valéria. Vem pra cá. Charlo de Elizabeth Daiana. Vem pra cá agora a Valéria e o Cirilo. Deixa eu ver qual que é o vídeo agora, Magro. Dizem que é muito legal. Põe o vídeo aí. É um vídeo no evento que acontece em Cesena, na Itália. Mil músicos foram convidados pra tocar um grande sucesso da banda de rock, Foo Fighters. É outro? Eu pulei um. Eu pulei o cachorro na bike. Cachorro na bike. Vamos ver isso então. As pessoas costumam levar os cachorrinhos pra passear de coleira. Mas essa menina levava pra passear de bicicleta. Põe aí, Magro. O cachorro que pedala. Vamos ver o cachorro que pedala. Olha lá. Subiu o cachorro. Subiu. Não, não vai pedalar. Não, não. Esse cachorro não vai fazer isso. Olha lá. Ah, isso é alguém dentro do cachorro. Não é possível. É alguém dentro do cachorro. Não é possível. Se tiver um cachorro que pedala no Brasil, a gente paga mil reais. Porque não é possível, né? Olha lá. Não é possível. Um cachorro que pedala... E é cachorro mesmo. Que coisa, hein? A pergunta é... Qual a cor da bicicleta? Azul com uma escrita verde enorme. Vamos ver. Deixa eu ver se é azul a bicicleta. Olha lá. Azul! E a torta nele. Opa! Magrão! Com essa música... Onde está a Bruna, Magrão? Por onde anda a Bruna? Achei, Celso. Achou a Bruna? Achei. Até que enfim, tá bem ela? Achei, achei. Cirilão! Se não fico falando da minha vida, a gente não fala do programa. Tá preparado? São seis provas. Atenção, tempo no vídeo. Gincana final. Quem é a cara limpa? A Maísa? Aí, Valéria! A cara limpa! De novo! Ganhou o celular! Aí! Atenção! Vamos lá! Valendo! É agora! Opa! Caiu primeiro! Vai, joga, joga! Vai! Ó, tem um tijolo embaixo ali. Vai, tira o tijolo! Isso! Se liga! Se liga! Vai! Pegou agora o segundo! Vai! Vai mais um tijolo agora! Pegou o primeiro, na verdade! Pegou o segundo agora! Vai mais um! É o terceiro! 20 segundos! Vai! Jogou! Pronto! Agora a prova número 2! A prova dos parafusos, Cirilo! Vamos lá! Vai colocando! Vai colocando! Vamos lá, Cirilão! Tem rosca contrária também! 37 segundos! Quem vai levar a melhor! Quem vai vencer o programa de hoje! A galerinha do filme Carrossel! Foi o primeiro! Não perca! Nessa semana que está entrando agora! A última semana de Chiquititas! 8h30 da noite! Momentos decisivos! Muita emoção em Chiquititas aqui no SBT! E você já está acompanhando o sucesso Cúmplices de um Resgate! Uma novela para a família brasileira! Um minuto e quatro! Vamos lá, Cirilão! Tentando agora a segunda! Vira ao contrário! Tenta ao contrário! Não! Vira ao contrário! Gira ao contrário! Gira para trás! Para trás! Do outro lado! Gira do outro lado! Do outro lado! Interatividade vencendo a equipe azul com 53,71% e a equipe amarela 46,29! Será que a equipe amarela vai perder hoje? Bom! Vai lá! Vai! Mirando! Vai! Colocou aí! Boa! Colocou! Agora falta o último agora! Um minuto e trinta e cinco! Daqui a pouco! Renata! Agari! Que sonhava em encontrar Fernanda Brum! Aqui no palco do Domingo Legal! Será que ela conseguiu gravar a música? Será que ela conseguiu gravar o videoclipe? Porto terceiro agora para o número 3! Vai lá agora! Batata no alvo! Olha a linha verde! Olha a linha verde! Vai lá! Atenção! Pronto! Agora é a prova número 4! Essas batatas que a gente faz uma sopa gostosa depois! O pessoal faz a beira com essas batatas aí! Olha lá! Cadeado número 2 do Jaime está indo bem! Essa prova não é fácil! Ainda vem a prova da agulha! Cadeado número 3! Vamos lá, Jaime! Olha o tempo passando! 2 minutos e 22! Cadeado número 3! Cadeado número 3! Não acha chave! Caramba! É a decisão! 2 minutos e 31! Quem vai levar melhor? Muito obrigado ao Rio de Janeiro! Muito obrigado ao Rio de Janeiro! Alô Rio de Janeiro! Obrigado! A audiência no Rio de Janeiro! Muito obrigado também! TV Jangadeiro! Pessoal da TV Jangadeiro! Ligadinho no SPT! Serra Dourada! Serra Dourada! Alô! Estado de Goiás! Primeiro lugar no mês passado! Muito obrigado a Brasília também! Brasília 3 anos na vice-liderança! Muito obrigado Brasília pela grande audiência! Vamos lá! Cadeado número 3! Enroscou! Já deixou a chave ali! Passou para o quarto agora! 3 minutos e 5! Soltou agora o quarto! Vai ter que voltar no terceiro! Vem aí pela frente a prova da agulha! É a decisão hein! Decisão! Pronto! Volta agora no 3! Troca essa chave! Troca a chave! Organiza aí para você não se perder na chave! Pronto! Soltou a prova da agulha! Prova da agulha! Prova número 5! Será que ela vai conseguir passar as 5 agulhas? Será que ela vai ter tranquilidade? Vai passar a primeira! Vai passar a primeira! Vai passar a primeira! Quase passou a primeira! 3 minutos e 44! Quase vai! Está tudo enrolado ali! Não! Está tudo enrolado ali! Molha! Molha ali! É que é mais fácil! Molha! 3 minutos! 4 minutos agora! 13 horas! E 44 minutos ao vivo para todo o Brasil! A decisão do Passa! São 5 agulhas! Vamos lá! Vamos lá Alícia! 5 agulhas! Caramba! Cada susto que eu levo com esses raios! Está tendo dificuldade na prova da agulha! Será que eles vão enroscar na prova da agulha? Será que eles vão enroscar na prova da agulha? 4 minutos e 35! Vai passar! Escapou! Ia passar! Cadê a ponta? Ela perdeu a linha! Caiu a linha! Ela puxou! Faltou segurar com força! Vai! Vai! 4 minutos e 48! Vai! Passa logo! Passa essa linha! Passa essa linha! Mandar um abraço! Magrão! Parabéns pelo seu dia! Magrão! Dia dos Pais! Parabéns para o senhor também! 5 minutos e 5! Caramba! Não está passando agulha! Caramba! 5 minutos e 19! Se você ainda não viu o filme Carrossel, leve a sua família! Vale a pena! Quase 2 milhões de pessoas já assistiram esse sucesso! Olha a cara do Cirilo! Olha a cara do Cirilo! 5 minutos e 37! Vai! 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 Vamos ter que parar com 5 e 53! Vamos ter que parar com 6 minutos! Vamos ver se ela passa! Dá tempo ainda de passar uma agulha! Vai parar o tempo! Ooooooo! 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 Se a equipe azul conseguir realizar em menos de 6 minutos passando por uma agulha, vence! Prepara tudo! Arruma tudo que eu quero ver a decisão! Atenção, Carmen! Atenção! Tá preparada aí! É! É! 6 minutos! Tem que passar pelo menos uma agulha! Valendo! Ooooooo! Vai! Jogou! Pegou o primeiro! Joga mais na ponta! Joga mais na ponta! Vai! Jogou! Pronto! Pegou o segundo agora! Vai! Vai! Não! Deu errado esse! Vai agora! Vai mais um agora! Joga o jogo! Pegou! Prova número 2 agora! É prova do parafuso! Prova dos 3 parafusos! Quem será que vai levar a melhor agora, hein? Essa prova é complicada! Será que elas vão conseguir? 30 segundos até agora! Nada! Nenhum parafuso! É a final! É a final! E a galera do Twitter mandando recadinho aí! Olha só que bacana! Você pode colocar a hashtag! Domingo Legal! Põe aí! Ih, caramba! Vai complicar na prova do parafuso, hein? 54 segundos! Foi o primeiro agora! Fica mais fácil! Um minuto agora! A galera aparecendo no Twitter na tela do Domingo Legal! Para todo o Brasil! Daqui a pouco o fenômeno gospel! Fernanda Brum! Aqui no palco do Domingo Legal! Contando para a gente tudo o que aconteceu na vida da Gari Renata! Que realizou o sonho encontrando a sua... Seu ídolo no palco! Será que ela gravou a música? Como ficou essa música? E o videoclipe? Será que também tem videoclipe? Você não pode perder daqui a pouquinho! As transformações na vida da Gari Renata! Tem rosca ao contrário, hein? Vira o... Isso! Vira o... Isso! Pronto! Agora ficou mais fácil! Vai mais uma agora! 1 minuto e 44! 1 minuto e 44! Vai lá! Vai! Pronto! Ih! Vai mais! Vai mais! Vai mais! Pronto! Vai agora a batata no alvo! Olha a linha verde, hein? Olha a linha verde! Vai! Linha verde! Olha a linha verde! Para trás! Para trás! Isso! Vai! Mais uma! Vai acertar! Vai! 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 Caiu! Prova número 4! Agora a prova dos cadeados! É agora que eu quero ver! O Gonzalito! Tá com óculos! Tá enxergando! Tá vendo tudo! Vai lá Oscar Filho! Pronto! Já tirou primeiro! É com tranquilidade! Mantenha calma! Dois minutos e trinta e três! Vai agora! Pronto! Agora o segundo vai! Cadeado número três! Lembrando que a equipe azul tem que passar pela primeira agulha com menos de seis minutos! Dois minutos e quarenta e sete agora! Vamos lá! O cadeado número quatro! Tá indo bem na prova! Tá com tranquilidade! Tá tendo sorte! É o cadeado número cinco agora! Tem todo o tempo do mundo na prova da agulha! Dois minutos e cinquenta e oito! Olha a alegria dele! Teve sorte! Vai lá! Prova da agulha! Se passar a primeira vez! Se passar a primeira! Passou! Passou! Vitória da equipe azul! Já passou Adriano! Já passou! Tá passando em todas! Vitória da equipe azul! Já pode comemorar Adriano! É isso! Pode comemorar! Parabéns aí! A Carmen! Parabéns ao Gonzalito! A Valéria! A Maísa! Parabéns ao Adriano! Muito obrigado! Obrigado, Alícia! Obrigado ao Alain! Obrigado ao Cirilo! Ao Jaime! Olha lá! Passando atendendo o túnel! Olha lá! Olha lá! Os caritos passando lá! O Gonzalito! Vai, Gonzalo! Valeus, Capilho! Obrigado! Ai! Vitória da equipe azul hoje! Muito bacana! Olha! Não! Você vai pra lá! Ai! Ai!